Ouvimos os professores Edgar Alvarenda Simões, Dalila Guzmão Carlete e Ariadna Pereira Siqueira Efigênio para tomarem seus lugares na mesa. O professor Edgar Alvarenda Simões é especialista em educação inclusiva e licenciado em letras e livras pela Universidade Federal de Santa Catarina. Possui experiência na área de educação básica e na educação superior. Atuou como professor de livros no atendimento educacional especializado, na Secretaria de Estado de Educação e também no curso bacharelado em letras e livras na Universidade Federal do Espírito Santo. Atualmente é professor do Instituto Federal do Espírito Santo, lotado no Centro de Referência em Formação e Educação à Distância, CEFOR. A professora Dalila Guzmão Carlete é especialista em arte e educação pelo Centro de Estudos Avançados em Educação e Pesquisa, CESAB. Licenciada em Música pela Faculdade de Música do Espírito Santo, FAMIS. Trabalhou como revisora de texto e partículas e braga no Núcleo de Educação Especial da FAMIS. Possui experiência como professora de arte e de música em escolas na rede estadual e municipal do Espírito Santo. Atua como revisora de textos braga no Centro de Formação e Treinamento e Instrutores de Cães Guia, do Instituto Federal do Espírito Santo, no Campos Alegre. A professora Ariadna Pereira Siqueira de GEM é doutora e mestre em Educação pela Universidade Federal do Espírito Santo. Graduada em Pedagogia pela mesma universidade, trabalhou como docente na área de Educação Especial da Rede Estadual de Ensino e na Prefeitura Municipal da Serra. Possui experiência na área de Educação com ênfase em Educação Inclusiva. Atualmente é professora de Educação Infantil na Prefeitura Municipal da Serra e membro dos grupos de pesquisa, formação e pesquisação e gestão em Educação Especial. E em Educação Especial, formação de profissionais, práticas pedagógicas e políticas públicas de inclusão escolar. Para mediar o debate, convidamos ao palco a professora doutora Larissa Alves Cotonou. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a presença de todos nesse momento da tarde. em especial para participar de uma mesa redonda, com um grupo de profissionais que tem muito a nos falar sobre a Educação Especial na perspectiva de Recife. Gostaria de agradecer em especial a presença dos nossos participantes, a professora Edgar, a professora Danila e a professora Eliade. Gostaria de agradecer por ter aceito o convite. É um convite que acaba deslocando-nos das suas atividades, dos seus afazeres. Mas a gente considera, enquanto coordenação do evento, que a participação de vocês aqui era de muita importância, de muita relevância. Principalmente porque nós estamos falando de um tema de educação, tecnologia, formação e inclusão, e precisamos falar com quem é o sujeito realmente da inclusão, com quem vive diariamente, cotidiano, essa inclusão. Então, eu acho que a contribuição de vocês aqui hoje será para Deusíssima. Então, para a gente dar início, eu vou passar a palavra à professora Danila, a nossa executora de Alegre, em seguida o professor Edgar e, enfim, a professora Eliade. Bom, muito bem. Boa tarde a todos. Queria agradecer, então, a equipe da organização, o CFO, pelo convite. Há muito a se falar sobre inclusão e eu acho que nós, como já fomos alunos e professores, nós temos algumas experiências para compartilhar. Queria agradecer por essa oportunidade. Bom, a respeito da inclusão, eu gostaria de fazer uma afirmação que muitas pessoas talvez acharam estranho, eu vou dizer, mas a inclusão, ela vem de casa. É claro que a escola, não só por causa das leis, mas por questão de compromisso com a transmissão de conhecimento e compartilhar os conhecimentos, ela tem, por fim, oferecer um espaço adequado, um currículo adequado e metas adequadas a todos os alunos que estão matriculados na escola, sejam, tenham eles algum tipo de deficiência ou não. Mas eu digo que a inclusão, ela vem de casa em dois aspectos. O primeiro aspecto é quando nós temos filhos e os ensinamos a olhar para as pessoas de maneira igual. Todas as pessoas possuem os mesmos direitos, os mesmos deveres para a sociedade um todo. E todas essas pessoas precisam ser tratadas de forma digna. Então, nós precisamos, enquanto família, transmitir isso aos nossos filhos. E o outro aspecto, referente à educação, à inclusão, ser realizada por tidos lares, é quando dentro de um lar tem uma criança com deficiência, e essa criança, ela precisa ser, essa criança ou mesmo adulto, ele precisa ser exposto às situações diversas da vida, sejam elas boas, sejam elas difíceis, porque uma das maiores barreiras que atrapalham a inclusão escolar e a inclusão social das pessoas, muitas vezes é sobre a proteção da família. Então, é claro que as escolas realmente precisam pensar na inclusão, mas essa inclusão, para que ela chegue até as escolas, ela precisa sair de casa. E eu afirmo isso, porque na minha experiência de vida, eu pude atuar, né, pude perceber isso enquanto aluna, e depois, enquanto professora. Eu tenho, assim, eu nasci com deficiência visual, devido a uma retinopatia, e o papel da minha família, e principalmente da minha mãe, foi fundamental na minha vida. Ela sempre me tratou como uma criança normal, ela sempre exigiu de mim que eu respeitasse as pessoas, e também exigiu das pessoas que as pessoas me respeitassem da mesma forma. Então, ela sempre lutou pela minha educação escolar também. Então, as atitudes dela me fizeram, assim, crescer enquanto ser humano, enquanto aluna também. Então, assim, eu vou falar um pouquinho dessa trajetória, né, começando pela minha vida escolar. Eu morava, até os 5 anos de idade, eu morava em Alpro de Chaves, bem no interior do estado mesmo. E ali, eu estudei na pré-escola. Então, foi um período que eu achei um tanto quanto difícil, porque foi exatamente nesse momento da minha vida que eu fui perceber que eu tinha deficiência visual. Mas como assim, né, as pessoas me perguntam, né, o que você não sabia? É porque a criança, ela não vai ter aquela mesma consciência que nós adultos temos, né, da diferença das pessoas, né. E assim que eu entrei na pré-escola, eu percebi isso, né. Eu sempre fui tratada na minha família com todo mundo, assim, por isso que eu não tinha percebido, talvez, tanto antes, né. Então, quando eu entrei na escola, pras crianças foi uma surpresa, né. Elas não tinham contato com pessoas com tipo de deficiência, assim. E pros professores também. Então, assim, eu passei por umas situações um tanto quanto complicadas, porque os professores não sabiam como lidar com a situação e, ao mesmo tempo, também não procuravam, né, alguma forma de fazer essa interação, né, ir com os outros colegas, ou ir com eles próprios mesmo, né. Então, assim, uma coisa que eu sempre lembro é que a pré-escola naquela época, não sei se ainda hoje, eu acredito que seja assim, escola com as crianças, né, as quatro cadeirinhas em torno da mesa e a professora passava, assim, entregava as quatro folhas de Tamex pras crianças fazerem o desenho com uma lata de lápis de cor no meio, né. E aí, eu perguntava, assim, Tia, o que é pra fazer? E aí, ela passava o exercício no quadro pras crianças e, quando eu perguntava o que era pra fazer, ela dizia, Ah, faz qualquer coisa. Então, assim, acabava que eu não tinha, assim, tinha o mínimo prazer de ir pra escolinha, né. Sempre que tinha que ir pra escolinha, é uma briga. E, assim, foi um período, então, difícil, mas aí a minha mãe percebeu isso e ela falou assim, eu preciso mudar de lugar, porque aqui não tem recurso. Aí nós nos mudamos pra Antieta, e lá eu comecei a ter um ensino fundamental. Assim, não tinha tanto recurso também, mas a atitude das pessoas foi completamente diferente, tanto das crianças, quanto dos professores, né. Então, não tinha ninguém naquela época que, com especialização em alfabetização braile, era possível. Então, tudo que eu fazia na escola era feito, assim, com a moral. Então, a professora ensinava e eu, ouvindo tudo, prestava bem a atenção o que ela falava e na hora dos exercícios e das provas a professora perguntava e eu ia respondendo. Então, no caso, foi seguindo, assim, muita luta, né, na Secretaria de Educação pra tentar conseguir uma forma melhor, né, que se equiparasse mais às outras crianças. Claro que as diferenças diminuíram muito com essa mudança, né, mas ainda tinha que se melhorar. Então, quando a minha mãe percebeu que ainda não, eles não deram uma solução pra questão da minha aprendizagem no braile, quando eu estava na quarta série, o equivalente ao quinto ano, hoje, né, ela, então, procurou o auxílio de fora e eu fiquei na casa de uma professora em Cachoeiro e ali eu fui folvetizada em braile. Então, isso pra mim foi, assim, muito emocionante porque a gente sabe, né, que a criança com deficiência visual, ela tem várias formas de aprender. Ela aprende ouvindo, ela aprende tocando, né, mas braile abre o mundo pra gente, o mundo da leitura, né, e, então, a partir disso, eu tive minha independência, né, quando a professora então fazia o exercício, editava o exercício, eu já conseguia copiar, conseguir responder perguntas também, né, mas a luta pra que a educação, a linha cheia da melhorar, essa educação inclusiva, ainda continuou, né, a minha mãe, ela nunca desistiu disso. e, então, com o passar dos anos, assim, na quarta série, quando eu tava na sexta série, então, depois de tanta briga, eles contrataram uma professora, né, especializada, pra poder tá trabalhando comigo, na verdade, assim, mais pra fazer a transcrição daquilo que eu escrevia para os professores, e me ajudar a copiar para o braio que os professores entregavam pra ela, né, então, isso já me deu também mais autonomia, mais independência, né, e, eu gostaria, assim, até de utilizar essa questão da importância da aprendizagem do sistema braio, porque muitas pessoas com deficiência visual, né, é claro que existe a diferença daquelas pessoas que já nasceram com deficiência visual e outras que já perderam a visão depois de adultas, o impacto é muito maior, né, mas, ainda assim, eu insisto na importância da aprendizagem do sistema braio, porque, é, a tecnologia assistiva, hoje, os leitores de telas, nos ajudam muito, né, eles importaram demais a distância entre as pessoas com deficiência visual e os livros, né, e os conteúdos digitais. Então, é, e foi um avanço muito importante, mas, o braio não deve ser esquecido, porque, através disso, o cérebro aprende a escrever de forma correta, não é verdade? Se nós não lemos, nós não escrevemos, né, não é só agora, a minha profissão, não é só um sistema, né, acaba sendo também um, uma parte da nossa vida, né, e, através daí, nós podemos ir muito longe. então, a respeito das tecnologias assistivas, principalmente, no que se refere às leitores de tela, eu fui ter esse conhecimento quando eu ingressei no ensino médio, e, então, na escola em que eu estudava, o contato dos alunos com a dor aumentou muito, né, eu acredito que também, devido à época que nós estávamos vivendo, já 2007, 2008, teve um avanço muito grande no contato dos adolescentes e das crianças, né, com a informática no torre, né, e aí, junto com isso, então, nós entramos com o CAP, que é o Centro de Apoio Pedagógico aqui no SEDU, e aí, o, algumas pessoas aqui até conhecem, né, o Jair foi lá na escola e me ensinou, então, a trabalhar com o sistema dos logs, que é um sistema operacional para o Windows e tem também para o Linux, que é um sistema muito fácil, muito interativo para aqueles que estão começando a ter contato com o computador, né, então, ele tem várias, é, várias funções, o editor de T, o editor de texto, o leitor de texto, né, até gravação de CD, se passa por ele, né, então, o início da interação do assistente visual com o computador, então, os logs é muito eficaz, e nós temos também vários e vários outros leitores de tela, né, o NVDA, que é do próprio Windows, é, temos o JAWS, só que é um programa pago, enfim, temos várias opções, é, enfim, eu consegui, então, ter também essa interação, além de ler, escrever em braile, então, eu conseguia até já também fazer as minhas provas no computador, ficava mais rápido, os professores estarem corrigindo, eles conseguiam me mandar texto pra ler, enfim, é, encerrei o ensino médio, então, com a evolução da pré-escola do ensino médio foi essa, então, e aí, quando eu ainda estava no ensino médio, decidi que eu queria estudar música, é, então, simultaneamente às aulas escolares, né, eu fazia aula de música também na escola pública na Lari de Chireta e consegui me preparar, então, pra fazer o vestibular na faculdade de música, a princípio, eu comecei com o curso técnico em piano, mas aí, depois, eu também percebi que, além de aprender música, eu também queria um dia poder ensinar música, e aí, resolvi, então, fazer o curso de licenciador em música. A partir daí, também, nós tivemos alguns avanços na faculdade, né, a minha aprendizagem na musicografia braile, foi de forma, até eu peguei livros de música, né, de iniciação musical, e fui lenta e descobri os sinais da musicografia braile. Que palavrão é esse, musicografia braile, né, é um sistema de escrita, dentro do sistema braile, é um conjunto de sinais onde as notas musicais são identificadas, juntamente com a duração e a altura delas, né, então, a partir disso, eu também conseguia copiar as partiduras da faculdade com o auxílio de um monitor. E esse monitor, ele trabalhou comigo durante muito tempo e, ao mesmo tempo em que eu copiava essas partituras, teve um projeto para atendimento de alunos com deficiência visual para a realização de um curso livre de música. E a partir daí, então, eram produzidas impressas as partituras em braile lá na faculdade, porque a faculdade adquiriu uma impressora em braile para nos atender. E aí, essas partituras, então, que iam atender esses alunos do curso livre passavam por mim também para que eu pudesse revisá-las, né, ver se a musicografia em braile estava correta. depois, então, que eu terminei a faculdade, eu não consegui atuação como professora de música logo em seguida em Anchieta porque não havia processo seletivo. Então, eu trabalhei como professora de artes no colégio estadual, lá mesmo, no colégio que eu tinha estudado, no ensino médio, e foi um desafio muito grande porque os alunos não são fáceis. Nós sabemos aqui quem trabalha com adolescente sabe que as coisas não são tão fáceis assim. Mas, foi um período que eu também gostei muito, me trouxe muitas experiências diferentes à medida em que na época que eu estudei, os professores tiveram que se adaptar para auxiliar no meu aprendizado, eu também tive que me adaptar aos alunos porque aí sim eu precisei muito mesmo da ajuda das tecnologias assistidas para, enfim, passar os textos para eles, para, em caso, eu também pedir auxílio a colegas professores de artes também para a escolha das imagens que eu passava para eles e eu trabalhei e eu trabalhei muito também com a questão de estruturas, eu trabalhei com eles a desenhos em alto relevo também, trabalhei muito com música também, questão da apreciação musical, história da música, foi um semestre de trabalho com esses alunos mas que me fortaleceram muito e que me fizeram ver a diferença da época que eu estudava para que foi em 2006, 2007, ensino médio, para aquela época, nós já estávamos em 2012, mas as mudanças foram drásticas, gente, drásticas mesmo, assim, no sentido comportamental, enfim, ao mesmo tempo, confesso, eu fiquei um pouco assustada, mas eu falei, é, as coisas mudam, é assim mesmo, e aí a gente tem que ir se adaptando às mudanças, e aí, em meados, então, de 2013, eu tive o processo seletivo do professor de minhas que enxieta, e de 2013 até o comecinho do ano passado, 2017, então, eu dei aula de música, e aí eu estava na minha praia, né, era bem melhor, assim, porque, mesmo, é, dominando a musicografia hebraica, mas eu quis aprender a, os símbolos da partitura em tinta, que a gente chama partitura, que as pessoas que enxergam bem, né, a gente fala que é a partitura em tinta, então, assim, eu aprendi esses símbolos para também ensinar para os alunos, porque não é justo, né, pô, de mim, o professor não me enxerga, então, eu não vou aprender a ler partitura, vai, tem que aprender, né, então, a professora deu um jeito e, e, e conheceu esses símbolos para poder ensinar para os alunos, partituras, o sistema de cifras também, que é o sistema mais popular, né, de, representação de acordes, né, então, tudo isso eu conseguia transmitir para eles com facilidade justamente por causa dos programas de informática que a gente tem de apoio, né, então, assim, dentro do, a, é, a mesma, é, o mesmo desenvolvedor do programa dos vox desenvolveu o programa Mose Braille, que é um programa de transcrição de partitura para Braille, então, ao mesmo tempo que você, é, digita as notas em Braille, essas notas também aparecem em tinta para os alunos que enxergam, então, é um sistema muito interativo, muito interessante, é, então, para fechar, assim, para, é, vou acelerar só mais um pouquinho, então, até, assim, eu conseguia, é, transmitir os conhecimentos musicais para as crianças, né, e, depois, é, junto com, com, o meu trabalho nas escolas, aí, eu fiz também essa especialização em artes para poder aprimorar o conhecimento, né, e, aí, é, no final de 2016, eu ofereci o concurso para o IFES, assim, mais do que a minha mãe falou, faz concurso, faz concurso, e eu falava assim, não, não vou passar, mãe, não estou tendo tempo de estudar, e, ela falou, não, ela não insistiu, né, para ela, se ela me fizesse, era, ia ser um, castigo, né, aí, eu falei, tá bom, vou fazer, aí, eu nem esperava, né, quando veio o resultado, a primeira etapa, eu tinha conseguido, a nota para aprovação, e, eu nem acreditei, quando eles viram, quando eles enviaram a chamada para fazer a segunda etapa da prova, né, e, aí, passamos, eu e a Andressa, com a Andressa, para o cargo de revisor de texto braile, no IFES, e, assim, foi uma surpresa muito grande, foi, foi, assim, muito bom, ao mesmo tempo, é claro que a moeda tem os dois lados, né, falando com as meninas aqui, que eu sinto falta do que eu fazia antes, né, de aula de música, das crianças, sinto falta deles, mas, ao mesmo tempo, também, abri os meus olhos, mais, para essa área da inclusão, assim, que eu trabalhava com isso, mas eu trabalhava mais, todos os meus alunos de música enxergavam, né, e, aí, eu vim para esse campo de atuação, hoje, eu trabalho no centro de formação de treinadores e instrutores de cães guia, fazendo, no caso, seria para eu fazer a revisão dos textos de braile, né, mas acabou que, não, assim, a gente não tem um profissional especificamente para poder fazer a transcrição do material que está tinta para o braile, então, como eu e a Andressa fazemos a, a gente não faz só a revisão, nós fazemos a transcrição, nós fazemos a impressão, nós fazemos, por fim, a revisão, fazemos tudo, né, mas, assim, é um trabalho interessante, é um trabalho que agrega conhecimento, é, é um trabalho que também amplia a nossa sensibilização, né, para a área da inclusão, porque, muitas vezes, a gente que está no campo, a gente está lutando pelo trabalho, da inclusão, mas a gente não está enxergando de fora, né, as coisas funcionam, e, agora, trabalhando, né, eu, agora, também, tive a oportunidade de fazer o curso, em inclusão e educação especial, com a Larice, né, e foi, também, uma coisa muito nova para mim, porque eu nunca tinha feito o curso à distância, e, assim, eu apanhei um pouquinho, porque da, da minha falta de experiência, né, nas plataformas, provas, mas, eu sempre tive, pude contar com o apoio, né, da Larice, de toda a equipe daqui, para poder me auxiliar na hora das dificuldades, né, e, aí, consegui, então, concluir o curso à distância, também, e, no próximo, eu acho que a gente vai ter menos dificuldade, mas, assim, foi, foi, foi excelente, né, foi uma experiência muito gratificante, e, também, as dificuldades, elas não vêm, né, e, vêm em forma de problema, mas, elas também, vêm para nós podermos, é, vamos dizer assim, criar, é, alternativas, para solucionar esses problemas, né, Então, nós só pensamos a partir dos problemas, né, quando está tudo fácil, nós não somos forçados a pensar, né, e, já, quando as dificuldades existem, aí, sim, nós temos que colocar a cabeça para funcionar, para resolver o problema, mas, é, então, como, meu tempo já está acabando, assim, eu queria agradecer, então, mais uma vez, pela oportunidade, eu espero, assim, que, ter, é, acrescentado algo, né, para as pessoas que estão aqui assistindo, e, muito obrigada, mais uma vez. Nós é que agradecemos, tá, menina? E só lembrando que o desafio não foi só seu, não, com certeza foi de toda a equipe que está comigo, que trabalhou, né, a colaboração da Andressa, no contato com o Conselho, certamente, fez com que a gente tenha uma experiência diferente. Então, agora eu vou passar a palavra ao professor Edigar, que também vai nos falar um pouquinho, né, dessa experiência pessoal, desse desenvolvimento pessoal e profissional, né, como um sujeito, é, um professor surdo, e a sua trajetória. Boa tarde a todos vocês, eu sou muito feliz de estar presente aqui hoje, nessa mesa, e poder falar com vocês um pouquinho, nesse congresso regional, que é do CEPOL, e sobre um tempo muito importante, que é a questão da inclusão. Eu acredito que a inclusão, ela começa a partir da atitude, de chegar no mundo de vocês, a partir do momento que vocês se colocam na produção de aluno, para buscar, na verdade, na informação, seja lá qual for. Não pensando somente na questão do direito, mas pensando na questão da inclusão, é um processo de aceitação desse aluno, de poder perceber como ele quer, conhecer a vida dele, um pouco da história dele, da trajetória que ele compartilha. Então, começa a doer a inclusão, nesse processo de conhecimento da própria pessoa. e a maioria dos professores, não se atendem para essas questões do direito, principalmente, em se tratando de pessoas curtas, que compartilham de uma cultura diferenciada, de um aspecto de linguismo diferenciado, de uma identidade própria. Eu, agora, eu quero falar um pouquinho, eu vou mostrar a homenagem um pouquinho para vocês, a partir da própria experiência da minha vida. É um relato, mais ou menos, pessoal. É uma síntese da minha história. de modo que, às vezes, o professor perceba, por exemplo, e olha, olha, ele começou de tal forma, e assim como ele conseguiu, ele pode desenvolver, se tiver um apoio adequado, se tiver um método de ensino, de ensino de ensino também, que combine com o módulo de ensino de estudos, na verdade. E isso é muito importante, porque, hoje, eu me percebo como um surdo. O ser surdo está atrelado, de fato, a uma questão de identidade, ele está a uma questão linguística, e também a uma questão de cultura. E a gente precisa pensar, por exemplo, onde é que o surdo se desenvolve, através de uma perspectiva visual da observação do mundo. Então, vocês ouvintes, por exemplo, ou vocês assistem os vídeos, e conseguem assistir tudo lá. Mas, quando você está sentado, por exemplo, e o surdo está junto com vocês, a percepção dele acontece de um modo muito diferente. Como é que isso se dá, em relação ao surdo, por exemplo? Como é que o surdo consegue perceber essa informação? É por cima das mãos, aproveita a língua de sinais, é um método através do tal, ele consegue se comunicar. Então, isso precisa estar muito claro, para o objetivo que é importante. Falando um pouquinho da minha trajetória, com o surdo da minha vida. É, há um tempo atrás, a minha mãe, ela, quando eu tive de idade, ela trabalhava dentro do hospital, e aconteceu o quê? No nosso curso de trabalho, acabou que ela contraia a doença, e foi nesse tempo antigo, lá, mais ou menos, em 1979, não era comum que houvesse vacinas, de modo popular, igual tem hoje, por exemplo. Então, ela acabou contraindo essa doença, e não teve um tratamento rápido, e isso deu uma pontuação muito grande, porque, acontecia, às vezes, uma de agravureza, o sétimo mês de agravureza, por exemplo, ela já começou a sentir alguns sintomas, alguns tremores, mas, aparentemente, não era nada. E ela começou a ficar preocupada com isso, e, quando nasceu, ela começou a saber, por que ficava mais quieto, por exemplo? Aí, quando foi identificar, depois que eu nasci, e tirou essa questão da sua interesse, era um fator, em relação, a rebelião, aquela montanha, durante a minha aldeia. Então, foi isso que eu transformei. Então, eu nasci, dessa forma, por sorte, porque muitas pessoas naquela época, nasci, por exemplo, mortas, então, a mãe foi muito preocupada, em relação, a possíveis sequelas, que a sequência me devia trazer. Então, graças a Deus, eu nasci saudável, e a questão é que hoje, com vocês, apenas sou. e em 9 de maio, vários surdos aqui no Brasil, eles, eles, e tal, o Congresso de Milão, o que aconteceu? Foi feita uma decisão, foi feita, mais uma decisão, em relação a maioria dos surdos, e tal, Muitos surdos, no meio do período, nasciam, se induziam em função de vários tipos de patologia, por exemplo, pré-olingite, diversos tipos de patologia. Aqui no Brasil, isso foi um problema muito sério, e isso é o que eu fui forçando de apoio, por exemplo, esses surdos precisam de uma relação com os ternos, e em um tempo antigo, isso não acontecia, a gente não tinha essa presença de ternos no nosso contexto. Então, por exemplo, eu vou falar sobre a minha família, meu pai, minha mãe, que tinha 15 irmãos, esses mais ou menos 4 irmãos, os meus pais, eram surdos, meus 4 tios são surdos, e também nasceram assim. Então, é uma questão, por exemplo, de doença, e existe alguns casos surdos, que estão ligados aos fatores genéticos, também, de DNA. que estão ligados aos fatores genéticos, e, por exemplo, no caso da minha mãe, especificamente, eu assisto a função da ter proteína do velho, mas outros casos, como os meus tios, meus tios, é uma questão genética, e também tem um contexto de vida, e eles moravam em um lugar bastante distante, na roça, e lá no contexto rural, dificilmente se tem acesso a uma língua de sinais. Então, a educação dos estudos agravam sendo comprometida, a comunicação também, pela ausência dessa língua. Então, isso causou, por causa de uma uma série de problemas para os estudos. Isso é muito importante sobre isso, porque a presença de professores que sinalizam em cursos, ensinam isso para a gente, e o espírito santo, é um fator que, que, por exemplo, quando ele descobre com o aluno azul, como é que ele vai lidar com esse profissional? Eu já tenho que ter em mente que essa relação de ensino e aprendizagem, ela vai se dar por ele em um nível de sinais. Mas, pensando antigamente, por exemplo, quando eu, meu quarto que nasceu do surdo, e não fez todas as informações, meu pai olhava para mim e diz, poxa, ele é perfeito, eu tenho nenhum problema, não tem nada de errado para ele, não é? Mas, à medida que eu fui crescendo, e isso se tornou, uma coisa evidente para ele, eu venho de ter uma letrada na escola pela primeira vez, e eu vi um professor, e ele estava presente naquele contexto, e ele não estava próximo de se publicar. E, às vezes, de que eu falasse isso tudo bem, com terapia, e eu falar, e eu falava errado, ele pediu o enxia, e isso era muito difícil, esse processo de organização, porque é complicado, não isso é tão esculpa, e depende de realizar esses contos, mas você não me entende. Então, ele explicava, e falei para ele que era uma letrada, que era um problema que eu tinha, e falei, precisava estudar um pouco mais, enfim, foi todo esse processo, envolvendo ali, a questão da minha vida dele. E quando eu fui ao médico, por exemplo, fazer o exame de audiometria, de forma de biólogo, foi nesse processo, que eu fui suprindo, a questão da minha estudez. Aí, foi digno chegado, realmente, que eu era de sordo, e foi aquela sensação, e agora? O que eu ia fazer? Os outros ficaram simplesmente preocupados, quando eles receberam essa notícia, o fato de que a gente já viu o fundo, agora, dentro da escola, como é que ele ia fazer para atender? Eu tinha que aprender a usar minha voz, tinha que aprender a moralizar, e isso era muito complicado. E quando eu estudei na escola, moral auditiva, que eu ia montar o caso, era esse o método empregado. Então, a gente era desejado, que a gente falasse o tempo inteiro, e praticasse essa moralização. Não havia, por exemplo, eu usava língua de sinais, porque era uma coisa proibida, porque era visto como algo errado, e para eu chegar em comunicação surto. E o mesmo aconteceu com os meus filhos, quando eles não tiveram essa experiência, não tiveram esse focado de interagir, comunicar por uma língua de sinais, porque era exigido deles, que eles falassem, oralmente, em língua portuguesa. Então, isso era uma coisa que era obrigada, incentivava sempre que falasse. Depois de um tempo, eu me dei para uma outra escola, e quando eu cheguei nessa escola, foi a primeira vez que eu pude observar a língua de sinais em uso, em prática, de fato. E no momento de intervalo, por exemplo, os outros sinalizando e interagindo em língua de sinais dentro daquele espaço. E, antigamente, eu pensava, isso era proibido, não podia acontecer. A gente tinha, para a gente, isso era escondido durante o período de proibição. Mas agora, ver isso aqui acontecendo dentro do contexto de escola, foi uma outra questão. e não tinha mais aquela população, porque passou a atualização. Era diferente do momento que ele passava. Era uma vingar liga de sinais que eles tinham utilizado até lá. E pensando nesse momento, no seguinte, no Brasil e demais, se a gente for pensar, a grande maioria dos churros, eles nascem no contexto em que o pai e a mãe são ouvintes, mais de 80%. Então, a maioria dos churros é que nesse contexto tem um contexto de privação de uma língua, porque os pais, não por mim, não tem mais. Eles não sabem isso, na verdade. E isso também, por exemplo, é um grande problema. Porque quando o bebê nasce surdo, é essencial que o pai e a mãe procurem de alguma forma algum assistente, recebem associações com os churros, para que possam agradecer o contato, procurem também apoio de o creche, não, se for necessário, e tudo mais. Então, como são questões que vão ser levadas à concentração? Quando o filho nasce surdo, por exemplo, é no outro lado que ele sinaliza, que ele comunica limpo de sinais e que faça isso também com os pais. E esse atendimento é igual, por exemplo, com vocês ouvindo, se atendem falando. Só a comunicação da diversidade é um modo diferente para os filhos doados. A vida é que hoje não tem pressão e a mente é uma casa aberta para isso, e eu compro que as limpo de sinais com essa potência de ensino. e a idone que a limpo de sinais é com a palavra ou qualquer outra língua, como por exemplo, com o inglês, com o português, é uma forma mais diferente de comunicação. E observando isso, por exemplo, hoje em dia, e pensar que antigamente o pai e a mãe proibiram que limpo de sinais não tiverem esse incentivo, com aquela forçação para que normalizasse, isso é uma coisa muito triste, isso é uma coisa muito pesada, porque a limpo de sinais é muito importante para a gente. então o meu contato com a limpo de sinais aconteceu pela primeira vez também na escola, eu estou analisando na escola oral auditiva e a vida que eu os via analisando aqui para os sobrinhos também foi trazendo para mim e eu fui começando a entender o que significava de fato o sexto como o mínimo ligar em limpo de sinais. E a minha experiência anteriormente, é uma outra que eu me intercendo em uma escola oral auditiva, e foi uma vez que estou muito depois eu me senti feliz, eu consegui aprender várias coisas, eu consegui passar de ano, avançar nas séries, até o que eu posso complementar, por exemplo, e depois eu mudei para uma outra escola, que era uma escola muito diferenciada, não era mais uma escola para os fundos, não era uma escola para os fundos, então aquele contato com os fundos que a gente tinha naquele com o dia de civilização, eu não estava mais presente agora nessa nova escola, e eu voltei a apresentar o exemplo que eu estou falando, escrevi no quadro, e surgiram dúvidas, e a grande maioria dos meus amigos presentes naquele contexto eram ouvintes, e a nossa programação era falha, era parada, e não precisava de uma série de graduações, e nem sempre estavam presentes naquele contexto. Então, a partir do quinto homem, eu comecei a estudar nessa escola regular, eu vim precisar de fato que existisse esta educação para transformar todo aquele conteúdo que era transmitido por híbrido oral para um outro método, e não tinha interno de fazer aquele contexto, então eu ficava perdido, e isso tudo uma série de suplementos para mim, porque, às vezes, eu, por exemplo, mudava de coisa boa portuguesa, atividades, e eu tentava, eu pegava a folha, por exemplo, e falava, todo mundo tem que fazer isso aí, eu vou levaria isso, e eu pegava o papel e pensava, e agora, eu tentava aquilo tudo, e a primeira vez que eu tinha esse contato, e sabendo fazer o medo de errar uma coisa, e ter contato com o livro, e às vezes copiar o conteúdo, eu tentava, de alguma forma, segurizar nesse sentido, então, assim, foi uma experiência, de fato, muito difícil, e eu acabei reclamando duas vezes para a quinta série, até a rígula e o sexto ano, então, então, eu continue insistindo, eu insistindo para conseguir isso, e, voltei para a escola para a objetiva, porque lá, eu tinha um pouco mais de apoio, é lá que eu tinha essas questões de atividades educadas, eu tinha uma experiência diferente com todo esse processo que precisava tentar acontecer para mim para um tipo de conhecimento, e, a medida que eu fui aprendendo mais, aquele contexto do isolamento, ele sempre estava presente, então, nesse contato de límites mais, e adaptações específicas para as atividades, eu consegui me desenvolver, de fato, e conseguir manter um diálogo com o professor, conseguir participar de alguma forma, realizar perguntas, tive um processo de interação com atividades também, então, crescendo, melhorando a cada rama para a partir dessas experiências nesse contexto. Então, existe uma série de barreiras, por exemplo, para lidar com a questão da surpresa, a gente tem a limitação do ouvido, no meu caso, por exemplo, eu escuto nada de um ouvido contra o outro. Isso é uma limitação para mim também, porque, quando vocês veem essa questão, todo mundo falando oralmente, eu escrevo, e tem toda essa mistura de códigos comunicativos, para mim, é uma coisa que não faz sentido, e quando o professor, o professor sempre tem essa percepção de que o aluno é surdo, e que tem que pensar em uma outra forma de lidar com isso, é claro que nem sempre ele vai saber como lidar, mas, é parte de um processo. Quanto na minha história, depois que eu avançava na minha educação, eu falei, vai, ação do ensino fundamental, o ensino médio, eu fiz a educação, e consegui concluir o ensino médio, e eu tentei fazer o vestibular, e o vestibular, normalmente, não tinha ideia, de para mim, não tinha sensibilidade, e era difícil para mim estudar todo aquele conteúdo, porque eu não tinha tido uma série de prejuízes, não tem um mente, e a gente estava lá sozinha, então, eu falei, não consegui passar no primeiro vestibular que eu entreguntei a primeira vez. e eu ficava pensando, poxa, mas e agora, como é que eu vou lidar com essa questão? Não posso desistir, mas, depois de um tempo, eu fui pensando em tomar outras decisões, e eu percebi que a primeira vez, o vestibular propuso de letras libres, e, para mim, foi uma surpresa, eu fui saber como funcionava a primeira vez, então, eu fiz a prova, e pelo primeiro vez, a prova do vestibular foi feita totalmente em língua de sinais, e não tinha aquela dependência de que você escrevesse vídeos em português, na verdade, a resposta, você assistiu o vídeo, marcar as alternativas, e, pela primeira vez, também, eu vi, tinha um grupo de 30 alunos surdos, tentando a graduação, depois de ter uma língua própria, então, tinha duas urnas, a gente tinha um curso de bacharelado, que formava, foram dois internos, que eram 20, e tinha um grupo de licenciador, que formava professores, de livros, que eram sobre isso, então, foi através de outras das livras, que essa, a grande cidade de conhecimento, também, que estudaram, que estudaram, de modo formal, para além da comunicação, mas foi um processo de interação e de ensino, também. E, hoje, na posição de professor, quando eu entro, por exemplo, a sala de aula, pela primeira vez, com o professor, os alunos surdos, quando a gente tem esse contato, eles pensam, será que, tem, por exemplo, tem diversos tipos de alunos, na sala de aula, pega um, sem reconhecimento, intelectual, e tem uma série de dificuldades, de aprendizagem, e o professor, ele tenta usar outras estratégias, através da aprendizagem, para ensinar para eles também, às vezes, trabalhando algumas palavras específicas, entre uma portuguesa, e, eles têm uma dificuldade de aprendizagem, com a escrita, principalmente, mas, o que eles não conseguiam? Isso, eu acabo também, a pensar essa retação, por exemplo, de palavras, de times de futebol, para aproximar alguma coisa, se fosse um contexto, de ver o que eles, por exemplo. Então, essas palavras, que às vezes, parecem soltas, quando a gente é visualizada, isso fica melhor. se isso é um teste de novo isolado, acordado trabalhando, existe uma experiência, de que eles esqueçam disso. Então, como professor, eu também me coloquei a pensar, nessas outras estratégias, metodológicas, que possibilitasse, que eles aprendizassem, aprendissem, aprendessem, então, que aprendessem isso, e faz parte do processo. Então, como professor, também, a gente tem muita paciência, para lidar com essa questão, porque cada um tem o seu tempo, e por vezes, pode ser um pouco mais demorado, para alguns, ou para outros, mas essa relação que se estabelece, ela é muito importante. Essa relação, ela é essencial, e se estabelece, entre o professor e o aluno. Porque, senão, parece que falta alguma coisa, falta uma aplicação direta, falta uma coisa mais próxima, em tudo, uma relação professorial. Então, pensando assim, no processo de inclusão, a minha experiência, ela me levou para essa trajetória. hoje, eu já sou pós-graduado, e, e assim, eu fico pensando, por exemplo, como que eu posso, ajudar o aluno, dentro do contexto estadual? Não é preciso, é para aqueles mais. Esse vai ser, vai ser a minha estratégia principal. Mesmo que ele sejam, bem, com seus estudos, podem se comunicar, para esse editor também. E a interação acontece, naturalmente, por vezes, se tem dúvida, ele pode perguntar para mim, e essa parte de participação, seria muito importante também, e eu pensei, muito ao mundo, ele vai ser sempre mais feliz, quando se estivesse dessa forma, porque é muito importante. Então, sempre pensando assim, na experiência, eu trabalhei, por exemplo, na CEDU, como um estudou, e esse processo de interação, aconteceu também, com furtos de diversos tipos, então, cada pessoa, tem uma maneira de lidar com ela, não é uma coisa, o fato de ser surdo, é tudo muito igual, não é um rogêndro. Então, como professor, mesmo com a minha formação, de outras livras, eu tive que pensar, nessas questões todas, porque, e eu, tive uma experiência, com a gente, depois, atuar como professor, no curso de uma acharelada, de outras livras, era um outro processo, de formação, de intérpretes, não é? Então, eu, como professor, subduo, trabalhando, essas questões, não é escumente, e, também, que dá uma experiência, nessa relação, com a minha ativa. Então, o subduo, ele, tem formas diferentes, de se entender, de se sentir, nesse sentido. Quando ele percebe a língua dos sinais, ele se sente confortável com ela, parece que, as coisas ficam mais claras, ele fica mais atento, e ele se sente mais à vontade, de interagir, por meio dessa língua, de modo direto, de um professor, dispensando, por exemplo, as necessidades, como se não, a gente não interessa presente, no mesmo contexto. Então, quando o professor, domina, de alguma forma, a língua dos sinais, ele se aproxima desse alunão, e facilita a habilidade, mediada por uma língua direta. Mas, uma coisa que eu peço, encarecidamente, que vocês, por favor, tentem também, aprender a vibrância, em algum momento. Só para, a base de um treino, é uma coisa importante também, que agora, é pelo treino mestrado, e eu sei que isso vai, me dar outros requisitos, para conseguir pensar, ainda mais, essas possibilidades, de conseguir auxiliar, como professor, como estratégia meteorológica. e eu acredito que, é uma questão do esforço, que depende, quando você pensa, ah, eu vou só sinalizar, olha, não precisa ser difícil, não. É importante que vocês, se põem, não se interessa, refazerem também, esse papel também. Porque, pensem, como na condição dos professores, como é que vocês vão fazer, em relação aos funcionários, pensem na potência, e na possibilidade, que representam, o uso da língua de sinais, nesse contexto, de salão de aula, e nas managens, que você vai trazer, para o seu aluno. Então, para o fim, eu vou... Eu vou pedir que vocês, apoiem essa edição de inclusão, vai ser de modo, de modo prático, fazendo cursos de formação, apenas com o livro, essa não é. É assim, ok? Obrigado. Gostaria de agradecer ao professor Edgar, toda vez que a gente se encontra, seja em um evento como esse, ou na nossa sala, na edivídua sala do Edgar, é sempre um momento de atranhizagem. E até alguns momentos, da trajetória do Edgar, embora a gente convive diariamente, eu não sabia, e agora, ainda mais, fica mais claro para mim, todo esse processo, para mim e para ele. Então, eu agradeço enormemente. Agora, então, eu passo a palavra à professora Eliadna, para nos falar um pouquinho também, né, a experiência dela, enquanto professora, de alunos com educação de ciência intelectual, a Eliadna tem uma experiência na área como professora, tem uma, pelo pouco que eu pude acompanhar, a Eliadna, uma trajetória de pesquisa muito, muito interessante, eu acho que é riquíssima para a sociedade de todos nós. Boa tarde, boa noite, que já estamos caminhando para o final, é um desafio falar já no final, porque as pessoas também já estão cansadas, né, mas, eu prometo tentar fazer da minha fala o mais agradável possível dentro das possibilidades contextuais. e queria agradecer a equipe organizadora pela oportunidade de estarmos aqui conversando mais um pouquinho, pelas trocas, pelos reencontros, já tive a oportunidade de encontrar algumas pessoas conhecidas, é sempre muito bom, muito bom estar numa mesa com pessoas, né, que, pela sua própria história de vida, por si só, já contribuiu bastante para o debate da ilusão, escolar principalmente, mas se não bastasse de uma própria história de vida, contribuição teórica também nessas pessoas, os meus colegas que estão comigo aqui, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar com eles e espero, assim como eles, contribuir um pouco também para esse debate. eu acho que eu acabo agora, nesse momento, dando uma responsabilidade extra-meatal, porque eles falam do lugar vivido, né, do ponto de vista da vida prática, e eu falo de alguém que luto por esse direito, né, pelo direito da pessoa com o corpo da educação especial, também com o corpo da educação especial, da pessoa que hoje nós temos lutado para que tenha seus direitos garantidos. Então, não é uma, não é o lugar onde eu vivi do ponto de vista pessoal, mas é um lugar onde eu vivo acadêmico e profissionalmente, e sim por uma escolha de vida, e aí sim por uma escolha ética, por uma escolha social, escolha daquilo que nos afeta, né, e a nossa história ela começa já na graduação, quando no segundo período eu tive uma disciplina chamada, no terceiro período de introdução de educação especial, e ali naqueles debates eu já me perguntava, tudo bem, beleza, mas como é que eu ensino para crianças com deficiência intelectual? Como é que eu passo para alfabetizar essas crianças? E eu acho que foi exatamente essa pergunta que nos moveu e nos move até hoje, em busca de estudo, em busca de formação, em busca de procurar compreendê-lo. Então a nossa trajetória ela se dá pela via acadêmico e profissional, e aí essa mesa, ela tem como título as especificidades do público-alvo da educação especial e os desafios educacionais. Não é simples, não é fácil, mas a gente acredita que é possível. E aí eu escolho como título para o meu momento, eu coloco como processo de tonalização de alunos público-alvo da educação especial, a deficiência intelectual em foco. A pessoa que me apresentou já disse, eu sou professora atualmente na rede municipal da Prefeitura da Sera e na rede municipal da Prefeitura de Cariacica. Ambas são educação infantil, com um enfoque, no caso, da Prefeitura de Cariacica, optei por trabalhar com o atendimento educacional especializado. Então, eu hoje tenho circulado pela área da educação infantil, mas também isso é predominantemente na área de educação especial. E aí a minha fala ela começa, deixa eu ter esse favor do microfone. Oi? E aí a minha fala ela vai começar pela via do direito. Já tem um tempo que a gente vem se apaixonando pelo diálogo de pensar essas pessoas, mas pensá-la no contexto do sujeito de direito. Nós não podemos nos esquecer dessa parte. E muitas vezes o nosso debate ele tem desconsiderado isso. Em função das mazelas políticas, sociais, econômicas, a restrição tem esquecido que são sujeitos de direito. E eu mais uma vez quero reiterar e relembrar que quando sujeitos de direito a gente precisa também ser agências e agentes deletidores desse direito. E que isso não é uma opção. Pelo contrário, o nosso dever é o dever do Estado. E aí quando se pensa na escolarização para todos, pode passar por favor, fala-se de uma garantia de direitos. E o Bob, o Humberto Bob, um jurista, ele vai dizer que os direitos são históricos uma vez que nasce em certas circunstâncias caracterizadas por lupos em defesa de novas liberdades contra velhos poderes e nascidos de forma gradual, não todos de uma vez nem de uma vez por todos. Eu acho que a fala da Dalila e do Edgar mostrou para nós isso claramente. Os direitos vêm sendo conquistados infelizmente, gradativamente, lentamente. Infelizmente, no sentido de ser levo, tá gente? Mas estou muito feliz que esses direitos têm avançado, a conquista deles. Mas a gente precisa saber que o fato de eles estarem na lei não significa que eles sejam sendo legitimados na prática na indivídua social. e a perônia nos ajuda nesse sentido, que há uma distância imensa entre o texto e aquilo que é vivido na prática. E aí eu quero pensar o direito baseado no tripé, pode passar, por favor, que é o tripé do acesso, da permanência e da aprendizagem. É a partir desses três pontos de apoio que a gente precisa pensar no processo de inclusão escolar, no processo de inclusão social. E aí, por acesso, nós não estamos falando apenas da matrícula do aluno na escola regular ou no instituto ou na universidade. Nós estamos falando das condições desse acesso, desde o ponto de vista estrutural até todos os outros tipos de acesso que se quiserem necessários nesse contexto. Por permanência, nós estamos entendendo as condições reais para que esses sujeitos possam permanecer ali, considerando as especificidades desses sujeitos. Então, muitas vezes, nós temos a nossa política, a nossa história de educação especial no Brasil, ela vem mostrando para nós ao longo dos anos uma história de muita luta e de algumas conquistas, mas ainda há muito por conquistar. Não dá para negar aquilo que já foi conquistado, mas também lá para achar que está tudo maravilhoso para colocar ainda há muita luta. e aí a gente percebe que as nossas crianças elas têm sido colocadas nas escolas, mas isso não significa que as condições tenham sido dadas para que elas se desenvolvam. E aí a fala que a Daniela ouviu quando criança faz qualquer coisa, a Anitta insiste em ser recorrente nas escolas em 2018, Danitta, infelizmente. E a nossa luta justamente para que essas falas não se repitam mais em 2018, em 2019, em 2020, por aí vai. Então, e se a gente está falando de direito, nós não podemos esquecer do processo de aprendizagem. Nós estamos ali, nós vamos à escola, a função social da escola é ensinar. Nós vamos à escola para aprender. Então, se a criança sai dali, se o adulto sai de um espaço educacional, educativo, sem aprender, tem alguma coisa errada. O direito está sendo negado, já começa por rir. A primeira parte que está errada é o direito de estar sendo negado. E as pessoas não vão à escola só para socializar, tá, minha gente? Nós vamos lá também para socializar, mas as pessoas vão à escola para aprender. E aí, eu acho que a luta da mãe da Dalila, ela nos evidencia isso claramente. Eu, quando matriculo meu filho na escola, eu quero que ele vá aprender. Então, eu acho que essa é a expectativa que as famílias brasileiras têm em relação à escola. Mas, aliás, você está falando de uma coisa tão óbvia. Mas, sabe por que eu estou falando disso? porque as nossas ações elas têm sido contraditórias. As nossas ações têm permitido que crianças saiam da escola sem saber escrever. As nossas ações elas têm confirmado práticas excludentes dentro do próprio processo de inclusão. Então, a gente vive uma exclusão dentro do próprio processo de inclusão e isso nos preocupa bastante. E o que é que nós estamos chamando de aprendizado? Dentro dessa perspectiva, o Bigode vai nos ajudar e vai nos dizer que mais do que a aquisição da capacidade para pensar é a aquisição de muitas capacidades especializadas para pensar sobre várias coisas e não apenas sobre uma. O aprendizado não altera nossa capacidade global de focalizar a atenção. Ao invés disso, no entanto, desenvolve várias capacidades de focalizar a atenção sobre várias coisas. Por que a gente está sinalizando e enfatizando sobre várias coisas? Porque muitas vezes as nossas práticas ainda têm sido práticas de focalizar a atenção em uma atividade quando a gente precisa pensar um conhecimento que faça a manutenção do vínculo social dessa criança. O que isso quer dizer? E, Adjan, isso quer dizer que o conhecimento escolar precisa dialogar com a vida cotidiana e a vida prática das nossas crianças, com ou sem deficiência. E aí, diante dessas questões que nós já levantamos, o Cury, ele vai nos ajudar, o Jair Procure é um professor que, ele é mais da área do direito, mas que a gente tem que ficar angariado para a área da educação especial. E a gente briga com isso porque, volta o meio, ele tem sido chamado principalmente do Universidade do Espírito Santo para participar de momentos de formação, de momentos de seminário, para nos ajudar a pensar principalmente a área do direito dessas pessoas. E ele tem se esforçado muito nesse sentido, de pensar principalmente o direito das pessoas com deficiência. E aí, a gente não tem como não se apaixonar por aquilo que ele vem dizendo. E aí, eu trago uma citação dele que ele vai dizer sobre a educação inclusiva. Por princípio, a educação inclusiva responde por uma modernidade de escolarização que os estudantes possuem os mesmos direitos, sem nenhuma discriminação de sexo, raça, etnia, religião e capacidade, junto com os seus iguais, com o direito de frequentar os mesmos estabelecimentos e participar das atividades da maioria dos alunos de sua idade com as devidas adaptações. Então, o Cúria sinaliza para nós da necessidade que uma educação inclusiva se faz, que ela se coloque, que ela seja construída, que ela se legitime nos nossos ambientes escolares. e aí, pensando a deficiência mental, a deficiência intelectual, eu coloquei uma barra, só para a gente, eu vou falar disso dois minutos prometo, mas a gente vai contar que não pode dela. Só para a gente entender, historicamente, a tecnologia, e parece que não, mas a gente vem percebendo na área de pensar, o aluno também publicou a educação especial, que a tecnologia faz diferença. Desde o momento, da maneira como lida, como trata, como se comunica com essa pessoa até os direitos sendo garantidos. Então, o termo deficiência mental, hoje, ele é um termo que algumas pessoas continuam usando, e há uma grande discussão sobre a tecnologia deficiência mental e deficiência intelectual. Eu, aliás, fiz a opção por usar e por adotar o termo deficiência intelectual. Me traz uma ideia bem mais significativa, da potência desse sujeito. E aí, essa ruptura da terminologia, ela vai começar em 2004, na declaração de Montreal sobre a deficiência intelectual. Ali é quando vai ser usado, inicialmente, o termo deficiência intelectual, já fruto, gente, de vários movimentos em função da troca da terminologia. 2010, essa terminologia, ela ganha mais força ainda, porque a Associação Americana de Recade Mental começa a utilizar novamente esse termo. e no Brasil, a partir de 2011, o Censo Escolar já vem com essa terminologia de deficiência intelectual. Então, essa construção terminológica vai nos falando desse sujeito também da construção da deficiência intelectual. E aí, pela legislação brasileira, o que a gente tem? Tem dois documentos que vai trazer o que é a pessoa com deficiência intelectual. o Decreto 6-949-2009 e o Estatuto da Pessoa com Deficiência à Lei Brasileira de Inclusão de número 13.146-6 de julho de 2015. E, de acordo com esses dois documentos, pessoas com deficiência, e aí ele vai falar de forma geral, são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, do ponto de vista terminológico e do ponto de vista conceitual, nós temos essa definição. Mas eu gosto mais ainda da definição sobre deficiência. E, para mim, é a definição mais rica que eu tenho usado ultimamente. A deficiência não é uma limitação individual. ela é a expressão de uma sociedade e aí eu acrescento de uma escola que não conseguiu assegurar os serviços apropriados. Nesse sentido, as pessoas com necessidades particulares não podem ser tidas como deficiências por causa de suas lesões, mas por conta das carências e dos erros pelos quais elas sofrem e cujas raízes se encontram nas estruturas econômicas, sociais e culturais das sociedades sartanistas. Aí, aqui sim, eu acho que eu vou nessa falada onde eu gosto de falar que não é a deficiência não está no sujeito, mas sim uma sociedade que ainda não deu conta. E fazer essa releitura e fazer essa desvinculação do sujeito nesse sentido nos ajuda a entrar num lugar e ocupar um lugar de aposta, de aposta de aprendizagem, de aposta de desenvolvimento, de aposta desse sujeito. E é essa aposta que eu quero acreditar, porque é por essa via que será possível pensar a inclusão dessas pessoas. Amantouan vai nos dizer que a deficiência mental não se esgota na sua condição orgânica ou intelectual, nem pode ser definida por um único saber. Ela é uma interrogação e objeto de investigação de inúmeras áreas de conhecimento. Então, parece que a gente já sabe muito da deficiência intelectual e aí a gente vai percebendo que não é bem assim. Amantouan as facetas pelos quais se conhecer. Mas eu gosto de pensar que a deficiência que é física, intelectual, sensorial, de que natureza for, ou o transtorno, o probólogo de desenvolvimento, isso não é o todo do sujeito. Isso é uma parte desse sujeito. Isso constitui, mas não faz dele tudo. Ele tem muitas outras coisas pelo qual pensar. E aí, o aluno com deficiência intelectual, o segundo Amarrazi, ele vai ocupar um lugar muito instigante, que é o aluno não. Vocês conhecem o aluno não? O aluno não é aquele aluno que não aprende, é o aluno que não faz, é o aluno que não entende, é o aluno que não participa. Infelizmente, no contexto escolar, a gente tem encontrado muitos desses alunos e não necessariamente eles têm deficiência intelectual. Mas tem havido uma grande produção do sujeito com deficiência intelectual em especial em função desse dele ocupar esse lugar do aluno não, porque o fato dele não aprender já o coloca numa vervida tremenda. Tudo que ele não aprende, e aí, vamos arrumar um aula dele, com certeza ele tem algum problema, não tem explicação, todo mundo aprende, e aí, esse aluno não, ele vai ganhando um outro protagonismo, um protagonismo extremamente perigoso, que é o protagonismo de ser deficiência intelectual no mundo do sujeito. Essa é a produção do sujeito. todos os dias, enquanto professora especialista, eu tenho outros colegas que chegam pra mim, a Ariadna varia aquele aluno porque aquele aluno não aprende, aquele aluno não fala, Ariadna, crianças com dois anos, não fala, tem um atraso na linguagem, que é velho, com certeza é o autismo. Então, o aluno não, ele tá correndo sério risco de ir pra o público-alvo de educação especial, tá, minha gente? Por isso, tem muito cuidado que o aluno não vamos tentar salvá-los desse não lugar e colocá-los no lugar correto. Ok? E aí, quando a gente pensa a escolarização com os alunos, o bigode, ele nos ajuda bastante, que ele vai nos dizer que, dito de outro modo, a escola não deve apenas adaptar à insuficiência dessa criança. Essa é uma das falas que eu mais gosto de bigode, tem tantas, cada dia que eu estudo mais e mais paixão pela perspectiva histórica cultural, não é à toa. Porque ele vai nos dizer que não basta apenas valorizar os conhecimentos que os alunos têm, que eles já trazem, mas é ampliar isso mesmo, é aprofundar. E nós, muitas vezes, temos tido grande dificuldade nessa parte, né? E ele vai dizer também pra gente não ficar tão focado na questão da deficiência, mas pensar a partir disso, o que é possível você ter? Qual é a minha aposta nesse trabalho com a criança com deficiência? E aí, pode passar pra mim, por favor? Eu queria sinalizar algumas coisas em relação à escolarização desse sujeito específico da deficiência intelectual. Esse aluno, ele tem desafiado a escola comum quer na educação básica, quer na educação técnica, quer no ensino superior. Ele tem desafiado porque ele é um aluno que lida com o conhecimento de uma forma diferente. E quando eu digo isso, eu estou dizendo a partir de uma aposta de que ele pode aprender. E se eu digo que ele pode aprender, é porque a Merriê vai nos dizer também que toda criança é educada. Agora, os recursos, os caminhos que serão feitos com ele para que ele possa aprender, aí sim, é a diferença onde aprende e avançar. Muitos alunos, muitos dos nossos alunos têm desafiado a escola hoje, não só o aluno com deficiência intelectual, mas o que traz o ângulo é um grande número de alunos. E esses alunos constituem uma grande diversidade. E o nosso desafio tem sido pensar esses sujeitos. Então, a nossa aposta é de que todos nós precisamos nos reorganizarmos. A escola comum, o ensino infantil, o ensino superior e assim sucessivamente. Passa para mim, por favor. E aí a gente percebe qual tem sido o nosso grande desafio. É exatamente pensar as práticas, as intervenções, as reações pedagógicas que possam dar conta desse sujeito para que ele aprenda. E ele, para que esse sujeito possa ser contemplado no seu processo de aprendizagem. Como é que eu vou ensinar o aluno lá na educação infantil com o autismo, os processos de começar a contar? Você não fala. Como é que eu vou ensinar o aluno com a deficiência intelectual nas formas geométricas? E no ensino médio? Qual o ensino veio o grande desafio? Inicialmente, os nossos debates eles circulavam muito em torno da educação infantil com o ensino fundamental. Hoje, esses alunos eles estão crescendo e eles estão chegando no ensino médio. eles estão chegando no ensino superior. Eles estão chegando na pós-graduação. Edgai e Darina estão aqui para nos dizer isso. E aí, como é que a gente lida com todas essas demandas? Ah, e aí a gente vem entendendo que a escola homogênea não é novo. Não é novo isso. Ela não possibilita experiências potentes. Nós precisamos avançar no discurso do não sei dar, não sei fazer, para de fato nós produzimos a inclusão dentro da escola, consumimos a inclusão dentro da escola. E aí sim, a gente vai estar falando de acesso, permanência e qualidade, garantindo o direito à aprendizagem desse sujeito. Passa para mim, por favor. pontos que expusemos evidenciam uma necessidade crescente de pensarmos com a escola o processo de inclusão de alunos com deficiência intelectual como sujeitos de conhecimento. Sua prática discursiva, as práticas prodigianas na sala de aulas, relações sociais de poder, o currículo daí resultante, bem como essas interações em termos de relações sociais mais amplas. Interessa nos compreender como a presença de alunos ditos com deficiência intelectual cria espaço no tecido de hegemonia dominante. Então é desses espaços, dessas pistas e notícias que nós estamos falando. E eu gostaria de indicar a vocês, nós temos um artigo desse livro, para quem quiser entender um pouco mais sobre a deficiência intelectual e a deficiência mental, esse é um livro recente, ele está disponível gratuitamente na internet para download, então ele tem vários artigos que vai discutir sobre a deficiência intelectual, fica aí a nossa dívida e vida, né? Como professor, as nossas leituras nos lotam muito, sempre tem um livro novo para a gente ler. Passa para mim, por favor. E aí a gente traz um mapa conceitual com algumas questões para a gente já ir caminhando para o nosso final. Não tem quem, Larissa, faz esse relógio, por favor. E aí eu queria falar sobre o trabalho pedagógico, não poderia sair dessa vez sem falar disso, ou eu não me chamaria de arte. Pensar a prática pedagógica, pensar o processo de mediação desses sujeitos, primeira coisa, da onde a gente parte, como partir, partir da onde? Eu não sei, eu não sei o que fazer. Esse menino me desestrutura, ele está me achando louco, eu não consigo dormir. Primeira coisa que eu acho que a gente precisa fazer é conhecer o aluno e as suas preferências. Porque ensinar alguém a partir de suas preferências é uma grande importância em um caminho de sucesso. Ok? Depois disso, vem uma coisinha que nós professores fazemos no pré-crise, ou pelo menos deveríamos, planejar a ação pedagógica criando estratégias para atender essa necessidade do aluno. E aí aqui eu acho que o favor esse seja o nosso grande desafio. Como planejar uma prática pedagógica que dê conta dos alunos com deficiência intelectual qualquer outro de outra natureza para que eles sejam contemplados. Inicialmente quando eu falava isso as pessoas pensavam que eu estava falando de cinco planos de aula. Na verdade eu nunca falei de cinco planos de aula. A minha intenção sempre foi falar de um plano de aula mas de um plano de aula potente que potencializa a participação de todos os alunos. E a gente tem percebido que uma prática pedagógica que dê conta do aluno com deficiência de modo geral ajuda aquele aluno o aluno não que eu falei anteriormente o aluno não atende e que não tem deficiência o aluno que tem deficiência e assim sucessivamente. Quando a gente pensa em uma prática pedagógica encontrando esse aluno nós estamos falando de uma prática para todos os alunos que vai facilitar o processo de aprendizagem. a partir disso é a mediação pedagógica que para nós é baseada num tripé. Uma mediação pedagógica que seja intencional que seja planejada e que seja sistemática ou seja constantemente. E por esse processo até aqui vivemos a mediação pedagógica e a hora de parar e ver o que aconteceu nesse processo. É hora de reflexão que você reflete a partir daquilo construído daquilo montado daquilo filmado daquilo gravado a estratégia que você vai usar é aquela daquela que melhor me confie. Mas eu preciso na conta de olhar para o meu fazer. E quando eu não ter conta de olhar para o meu fazer eu vou ter muitas dúvidas. Porque olhar para o meu fazer é o espelho que me mostra onde é que eu caminhei muito bem e onde é que infelizmente eu preciso ainda fazer diferente. E é muito interessante quando você olha para o seu fazer você percebe coisas que passam batido no dia a dia. Quando você anota que você deixou o menino 30 minutos sem fazer uma atividade você se assusta. Quando você anota que você falou para a criança que faz qualquer coisa você se assuste porque você sabe que ele não pode fazer qualquer coisa e ele está na sua sala de aula. Então a gente vai ter que horas pelo amor de Deus você não dorme não quer porque é tudo gente tem um filho de um ano um ano a quatro três da noite eu levanto às cinco da manhã trabalho dois horários em algum momento eu preciso anotar todo dia eu consigo anotar não mas em algum momento em alguma hora uma hora eu anoto de uma escola outra hora eu anoto de outra eu desenvolvi esse ano eu estou trabalhando com o grupo 5 5 a tarde 5 anos 5 anos 3% antigo e nós ganhamos o diário eu comprei um padrão de desenho de um lado metade da folha ela os passos do desenho e a outra metade da escrita e nós estamos trabalhando com essa turma também já o processo inicial da escrita de uma forma muito cuidadosa mas como a gente entende que o desenho é a primeira fase da escrita se a gente pode chamar de fase mas a gente entende que o desenho é uma forma de escrita eles então fazem o desenho do tudo que aconteceu na nossa parte e eu vou escrevendo nós vamos conversando sobre aquilo e esse caderno ele tem sido um espelho maravilhoso na minha prática de professora de educação infantil é nova para mim estar na educação infantil é o meu terceiro ano então assim tem sido uma boa um bom instrumento para me ajudar nesse sentido passa? não, passa ainda não onde que eu quero chegar a partir disso tudo né? infelizmente ficou pequeno não tem que chegar bem nós estamos falando a partir disso um trabalho pedagógico um trabalho educativo que propõe o processo de realizagem uma prática pedagógica que contente todos os alunos para nós a mediação é o ponto central de toda essa discussão mediação nossa com o outro com o nosso aluno e a gente quer chegar com tudo isso na aquisição do conhecimento na aprendizagem e no desenvolvimento porque sua aprendizagem também não resolve a criança precisa se desenvolver e os comprometimentos do aluno quando aí me desafia ter uma prática pedagógica que busque potencializar as áreas de imaginação memória atenção e assim sucessiva passa para mim por favor mais uma vez e aí eu trouxe um projeto educativo sintético para a gente partir de algum lugar aliás como é que eu faço para pensar a minha prática pedagógica eu só queria fazer uma ressalva muito rápida aqui a minha fala ela vai muito em direção ao professor da sala de aula do meu lado contudo contudo eu não gostaria que nós saíssemos daqui com a sensação de que o professor sozinho faz inclusão é inegável que há para se fazer inclusão a que se ter investimentos a que se ter políticas públicas a que se ter financiamento a que se ter um processo que se permita mas eu também não posso negar que nesse processo de inclusão é um bolo vamos pensar a inclusão como um grande bolo e nesse bolo tem uma fatia que me pertence enquanto professora da sala de aula tem uma fatia que pertence ao prefeito tem uma fatia que pertence à professora da sala de recursos funcionais tem uma fatia que pertence ao intérprete ao gradutor ok nesse contexto qual é a fatia que me pertence quando professora da sala de aula e aí você se pergunta na função que você está atuando atualmente qual é a fatia que me pertence é você ter que saber essa resposta se você não sabe vamos buscar junto ok mas pensando a sala de aula eu trouxe um projeto educativo para a gente começar qual vai ser o tema quais são os problemas e desafios que eu tenho quais são os possíveis fatores associados a esse problema quais são os fatores de positividade conhecidos o que eu posso fazer o que eu quero atingir aonde eu quero chegar muitas vezes nós temos estado num navio sem rumo o que é um navio sem rumo eu chego na sala de aula eu meio do conteúdo e vai 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 mostrando onde vai chegar o que vai dar como é que vai ser só sei que tem uma linha de conteúdo variada eu vou precisar que esse chave currículo você já vai falar variada tem uma linha de conteúdo já eu vou falar eu já ouvi falar também que o currículo ele precisa ser vivido esse currículo precisa fazer sentido então o currículo não é só lista de conteúdo desculpa mas não é só lista de conteúdo então a gente precisa pensar isso as estratégias que eu vou traçar como é que você tem planejado as estratégias para que todos os seus alunos possam aprender lembra que eu falei que a primeira coisa era conhecer os alunos quais são os conteúdos aí sim conteúdo faz parte onde eu quero chegar é conteúdo programático quais são os recursos que eu vou utilizar espaço, calendário e avaliação e aí pode passar para mim por favor eu queria só trazer um exemplo prático do que a gente viveu eu soube um episódio sobre fontes históricas esse episódio aconteceu em uma turma do quarto ano do ensino fundamental nós tínhamos uma criança com deficiência intelectual e uma criança com autismo nós estávamos na época fazendo a pesquisa de doutorado então nós éramos pesquisadoras nessa escola estávamos na sala de aula regularmente com a professora do quarto ano acompanhando as práticas dela então vamos dizer que nós ocupássemos como se fosse um professor vi docente o segundo professor em sala de aula era esse o papel que nós envolvíamos ali e a professora planeja a aula dela sobre fontes históricas era um conteúdo rápido um conteúdo para ensinar os alunos e ela chega e lida aqui e nos mostra um livro um monte de figura de coisa antiga e os alunos ficam tudo olhando assim alguns entendem outros com dificuldade alguns entendem mais ou menos aluno com autismo principalmente sinalizou claramente para nós que não tinha entendido nada e aí quando eu termino aquela aula a gente sai dali com a sensação de olha eu tenho alguma coisa errada mas como vai falar isso com a professora de sala de aula mas a gente já tem uma relação de bastante confiança de parceria e eu digo para ela assim Elisa o que você achou da sua aula hoje ela foi péssima ela pode dizer eu falei não calma eu quero que você me diga o que você achou ela falou essa tem alguma sugestão Elisa era muito rápida muito sagaz eu digo Elisa a gente precisa fazer com que essas meninas entendam o que nós estamos chamando de fonte histórica mas quando que a gente faz isso eu falei a gente faz isso trazendo coisa antiga para cá a gente manda bilhete para casa pele as crianças que tragam esses objetos que eles tentam ver em casa eu também tenho algumas coisas a gente vai trazer pode passar as fotos para mim por favor essa daí já é o dia que a gente faz então uma tenda aquela boneca ali é minha aquelas bonecas tem um toca disco a gente trabalha com histórias guardadas da vovó diz a Laís meu tempo acabou e acabou mesmo e aí a gente trabalha com essas fontes históricas prepara essa sala e aí a gente vai eles vão manipulando esses objetos faça mais um pra mim por favor esse é o álcool de casamento da minha família não era intencional que nós nos tornássemos o centro daquele processo mas acabou acontecendo que os objetos serem nossos e aí eles começam toda a turma uma entrevista conosco tentando entender daqueles objetos e narrar minha história narra a história da evolução tecnológica também porque daí a gente conversa sobre um toca disco que cabia 10 músicas e conversa sobre o pendrive que cabam não sei quantos milhões de músicas que a gente quiser colocar ali dentro então a gente não trabalhou só com histórico mas a gente trabalhou a evolução conhecimento acumulado a evolução tecnológica conhecimento acumulado pela humanidade consumida por essa unidade então é uma prática pedagógica ter conta dessas questões é que nós estamos falando eu vou pedir que vocês pulem pra mim por favor pode pular e um outro dia eu volto pra falar disso a Larissa vai me confiar de novo tá bom? e aí pode passar por favor deixa eu só eu acho que essa figura dá pra gente falar um pouquinho de avaliação a gente então não poderia terminar a mesa sem falar de avaliação como é que é esse nosso processo é variativo? eu gosto muito dessa imagem para que essa seleção seja justa todos tem que fazer o mesmo exame por favor subam na árvore eu fico me perguntando a uma amiga deixa eu tentar descrever a figura pra Darila Darila tem um professor sentado em uma mesa assim como nós estamos aqui e tem alguns animais em frente a essa mesa de frente desse professor um pinguim uma foca um peixe dentro do aparelho um elefante uma capa um pato e aí o professor diz que a seleção precisa ser justa e a minha pergunta é quem de fato conseguiria subir nessa árvore então não adianta a gente falar só querer adaptar a prova só adaptar a avaliação a gente precisa pensar todo o processo educativo que seja de fato adaptado adequado às necessidades dos nossos alunos e também não adianta fazer todo mundo prática pedagógica e ao final não fazer uma avaliação que dê conta dessas questões passa pra mim por favor que eu quero sair daqui com umas perguntinhas nas nossas cabeças como é possível introduzir novos modos de participação cultural na vida das crianças e jovens que tem o direito de aprender mas apresentam peculiaridades em seu percurso de vida e de aprendizagem como é que a gente faz isso? a educação precisa ter o olhar radicalmente voltado para ver o sujeito como alguém que vai se apropriando da cultura e não somente de átomos então o que significa pra nós hoje? compromissos todos nós saímos aqui com alguns compromissos como realizar as práticas registrar, replanejar, planejar avaliar, reavaliar avançar, propor em constante interação com os alunos de uma sala de aula via de regra com muitos alunos? como se organizar em grupos de trabalho na escola no instituto na universidade? como compor e ajustar currículos? como organizar o tempo das necessidades com o tempo letivo? esse é o grande desafio de nós professores com atenção de currículo como não substituir como não se regar por um certo empurrar pra frente indiscriminar deixando que os alunos cheguem analfabetos ao final do ensino fundamental ensino médico e que sabem o ensino superior isso me preocupa bastante e aí a Freitas nos ajuda dizendo e refletindo sobre a realidade do homem e do mundo contemporâneo nesse momento de barbárie criada pelas relações expostas pela sociedade capitalista num momento contextual político que nós vivemos numa globalização que mais previmenta e que une e buscando alternativas viadas de restaurar o homem à humanidade procuro para as ciências humanas referenciais que não tenham deles expulsado o sujeito ok? mas que centrando-se no sujeito o vejo inserido no mundo e na história portanto abordadas se focalizam na realidade humana e numa perspectiva de totalidade e nelas se impliquem custando focas e alternativas de superação obrigada nós aqui agradecemos aliás na sua fala ela foi muito esclarecedora em relação a que a gente tem de conhecimento respeito da deficiência intelectual nós que estamos na área há algum tempo já sabemos que ainda é uma grande é a grande fragilidade na área da educação especial a reunião de conhecimentos que possam nos permitir avançar cada vez mais nas práticas pedagógicas inclusivas para esse sujeito e agora eu vou abrir para as perguntas vocês fiquem a vontade a questionarem a levantar alguma questão ou até mesmo comentarem o que a nossa mesa hoje se propôs a fazer aqui alguém gostaria Boa tarde a todos e a todas Meu nome é Terezinha, sou psicóloga do campus Vitória Quero parabenizar a mesa E a minha pergunta vai diretamente para você Aliás, porque é um incômodo Meu e eu acho que de algumas pessoas aqui presentes Quando você fala sobre a questão da dificuldade Da problemática toda, da inclusão do aluno Do ensino fundamental, da educação infantil E aí quando esse aluno chega no ensino médio No médio, no tecnológico, no superior E também na pós-graduação Óbvio que a gente não tem receita de boa Eu gostaria de saber qual o entrave maior Na sua opinião Que incomoda, que te incomoda E o que a gente poderia fazer para minimizar isso Tanto a angústia do professor Em sala de aula E também a inclusão desse aluno Que vem às vezes passando Passando, passando, passando E tem uma última pergunta ali E o aluno quando chega no Instituto Federal Por exemplo Ele já chegou Obrigada Vou responder que ele atende mais pessoas Pensarem alguma coisa Quando eu disse no início Eu sou triântica E crio A questão da prática pedagógica Então pra mim a questão que mais me deixa tensa É realmente a prática O que eu chamo de prática pedagógica? É fazer paciente Como eu disse Eu não acho que o professor sozinho faz inclusão Mas eu acho que o aluno passa dentro demais Com o professor Para ele também não fazer A gente Nuitas aspas de cada lado Mas para o professor fazer muito pouco Vamos dizer assim Aliás, eu não tenho formação Eu também não tenho formação em química Como professora especialista Então quando eu for sentar com você Você vai precisar me ajudar a pensar O conteúdo de química E eu vou te ajudar a pensar A adaptação desse sujeito Então eu acho que Foram os slides que eu falei Eu acho que a articulação É uma coisa que é um grande intrato Porque às vezes nós temos o professor especialista E nós temos o professor da sala de aula E o diálogo ainda não está acontecendo Só tem os dois sujeitos em uma instituição Não faz isso que o diálogo acontecer Ok? É preciso que haja esse diálogo Então pra mim O grande desafio Sim, desde as políticas e tudo mais Mas eu ainda acho que ser professor Talvez esteja sendo um grande desafio Pra nós Sabe? Nós ainda não estamos Eu estou sendo honesta com você Nós não estamos sabendo ensinar Mas nós não estamos sabendo ensinar Não só falando com deficiência Tá minha gente? Nós não estamos sabendo ensinar Um monte de alunos Porque com deficiência As pessoas acham que justificam não ensinar Mas tem alunos saindo da escola Sem saber ler e escrever Pra mim isso é um grande problema Então assim Eu acho que o grande desafio É pensar a formação do professor E não só a formação inicial Mas principalmente a formação continuada Porque A minha formação inicial Ela desencadeou em mim o desejo da busca Mas é a busca constante Que tem me ajudado a encontrar algumas respostas E não são respostas que eu for ali E busco numa palestra de 30 minutos São respostas de leitura De participar de grupos de estudo De grupos de pesquisas Eu terminei o doutorado relativamente recente Foi o ano passado E eu continuo num grupo de estudo sobre autismo E a minha família Ela me acompanha Elegemido pequeno Estudando bastante E eles falam Você já terminou o doutorado O que eles estão fazendo a UFIS Eles me perguntam Com um filho pequeno Por que você deixa um filho de um ano E quatro meses dentro de casa E vai pra UFIS estudar ainda Se você não tem nenhum compromisso De passar numa disciplina E eu digo É porque eu ainda tenho muitas dúvidas Não encontrei todas as respostas Eu tenho certeza que eu não vou encontrar Se Deus quiser Pra eu poder continuar buscando Então pra mim Aí um outro tripé Gente, eu gosto muito dos triângulos Essa forma geométrica me encanta Eu acho que inclusão Precisa de formação Precisa de prática pedagógica Precisa de investimento Em todos os sentidos Eu acho que é isso Muito bem Obrigada ensino por 50 horas. E, diante das políticas atuais que nós temos, nós, infelizmente, trabalhamos com turma de 40 alunos, às vezes pecados e até mais. Então, como que se sugere essa inclusão? Porque é muito difícil estar com disciplina, por exemplo, para mim é a teologia. São duas aulas somente por semana, não é tanto tempo que falamos assim. Conhecer a história do aluno é muito bonito, mas saber trabalhar com muita gente, com público identificado, e diante dessa inclusão, como que você sugere que a gente tente trabalhar essa inclusão? Vou chamar os universitários para a gente, para ajudar a Dani agora. Tchau! É ótimo estar com vocês. Professor, essa é uma pergunta forte para respostas fracas, que eu diria, boa aventura. Nós ainda estamos descobrindo esse caminho. para mim, como eu disse, cada vez fica, eu me lembro que no final do mestrado, a banca me perguntou bem assim, eu já discutia as sessões da inclusão, e a banca me perguntou assim, a gente, o que que você sugere? Um segundo professor na sala de aula? Um inocente? Um estagiário? O que que é o apoio da educação especial? Acho que o professor soltou como um ponto central. O que que é apoio em educação especial? As nossas políticas estaduais, o apoio que nós temos é o professor especialista, com uma carga horária mínima, para fazer atendimento, se dividir em atendimento personal especializado e trabalho colaborativo. Hoje, não se faz trabalho colaborativo sem uma vivência grande na sala de aula, sem conhecer bem o outro e a prática do outro. Então, a gente está falando de um processo que no Brasil é muito difícil de a gente corromper, mas acho que a gente tem que continuar lutando, que é o barateamento da educação, o barateamento do processo de inclusão. Inclusão se faz a custo zero. Inclusão se faz a custo alto. E cada vez as verbas são mais focadas nessa área. Então, isso tem um preço, professor. Isso tem um preço que significa apenas colocar o aluno para dentro. Sabe? Infelizmente. Então, é dessas questões. Não dá para negar. Não dá para negar as condições reais que nós temos. A partir disso, trabalhando 50 horas, 60 horas é o número de horas que eu fico fora de casa, em função de não trabalhar tão perto da minha casa. Todo dia são duas horas, pelo menos para ir para uma escola. Eu entendo perfeitamente por preocupar esse lugar do que a pessoa está falando. É muito difícil viver o processo de reflexão com uma carburária tão grande e nós não trabalhamos tanto assim porque nós queremos ficar ricos. Nós trabalhamos tanto assim para poder ter um pouquinho de dignidade. Então, não é uma questão de escolha por questão de vou ficar rica por uma questão de dignidade. Isso precisa ficar muito claro. Porque, às vezes, as pessoas acham que as pessoas trabalham dois, três horários porque elas são muito ansiosas. Eu diria que depende do contexto que se olham. Então, agora, eu gostaria de pensar o seguinte, professor. O senhor tocou um ponto que me parece central. Como fazer isso para tantos alunos, conhecer tantos alunos? Eu sou professor de biologia, eu passo pelo menos por doze turmas. Vamos pensar numa escola, não é verdade? Se a gente vai fazer nas faltas corretamente, são doze turmas. Como conhecer doze vezes quarenta? Vai dar quantos alunos, né? Pelo menos duzentos, trezentos? Dezoito turmas. Dezoito turmas. Então, dezoito turmas é o número que o senhor tem. Vai fazer isso em todas as turmas, professor? Eu não sei. Mas, eu e a Adina, aí é só uma dica. Eu começaria por uma. Eu tenho uma aluna que tem um aluno. Como é que eu posso pensar no ensino das células para esse aluno? E que vai contemplar. Aí eu desenvolvo um material pedagógico, concreto, para ele. Como é que eu preciso do célula, mitocôndrias, para uma aluna como a Danila? E aí eu penso para ela, construiu esse material? E a gente vai caminhando. Vamos começar de um começo, sem culpa, sem cobrança exagerada, mais de um começo? Porque isso tira o senhor da inércia, mas não coloca o senhor no lugar do superprofessor, do que vai na conta de tudo, das dezoito turmas. Começa de algum lugar. Eu tenho certeza, ou pelo menos eu tenho uma grande aposta, que nem todas as turmas vai ter alunos com deficiência. Mas eu diria que se eu só pensar mitocôndrias, para a Danila aprender, os demais vão aprender, a prática do senhor vai ficar maravilhosa, tenho certeza que já é, mas vai ficar mais inovadora. E é disso que esse seminário está tratando, de como fazer as inovações tecnológicas das mais diferentes ordens para pensar o aluno com deficiência. Eu acho que é isso. Mais alguém? Boa tarde a todos. Meu nome é Franciele. Eu gostaria de fazer uma pergunta que eu estou, fico em dar aula já há alguns anos, dois anos, eu saí de uma instituição que trabalhava com educação profissional, trabalho ainda. E eu, como pedagoga, na época, estava auxiliando uma turma de aprendiz, né? E eram empresas que precisam concluir essa cota de aprendizagem, tal, só que não podiam colocar o aluno concorrentemente. Estudo e prática, solicitavam 100% na instituição de ensino. E aí, essa empresa tinha uma cota de pessoas com deficiência. E eles tiveram uma ideia de fazer uma turma única, só para pessoas com deficiência. E aí, não era uma cota de interogênia, né? Era um interogênia. E aí, eu tive que encarar o desafio. Para mim, foi gratificante, foi enriquecedor. Mas, até hoje, eu me pergunto, eu acho que agora, diante de vocês, podem me ajudar, se isso era um processo de inclusão ou... Porque muitos professores me questionavam, né? No Francieli, você não acha que isso é uma forma de excluir? Você acha que isso é inclusão? Uma turma só de pessoas? Um tinha um álcool porque teve um câncer no intestino, então estava com uma bolsinha. o outro era surdo, o outro era cego, o outro tinha baixa visão. Então, tinha essas diferenças. E aí, a gente não tomou uma apostila para um álcool deficiente visual, só algo que fez imprimir, aí tinha uma lista de espera. Então, a gente tinha que fazer com os professores, virem coisas para poder entender tudo novo e não fazer com que eles se sentissem excluídos. Então, minha pergunta é essa. Será que, não questionando, mas já questionando, essa é a melhor forma? Isso é uma forma de incluir ou excluir? A sua pergunta é para alguém em específico? Não, para quem puder, quiser. Minha opinião particular vai fazer. Como eu disse, nós estamos aprendendo a construir a escola inclusiva. Nós estamos aprendendo a fazer inclusão. Eu acho que é muito cedo para a gente afirmar que nós já temos inclusão. Eu acho que nós estamos em construção. E eu tenho aprendido, aí é uma decisão muito pessoal da minha vida, que as decisões que eu tomo naquele contexto, tem um contexto. Daqui a dez anos eu vou olhar e vou, possivelmente, fazer uma reflexão, uma crítica. Mas eu, naquele contexto, eu tomei aquela decisão. Eu acho que não dá para mim martirizar, mas eu preciso aprender com todas as minhas decisões. Eu diria o seguinte, o quão potente poderia ser se esses alunos estivessem em uma turma com alunos considerados normais? Como que poderia ser potente? Tanto para o aluno com deficiência, quanto para o aluno sem deficiência? Eu acho que a nossa sociedade, ela precisa conviver mais com essas pessoas para aprender. Porque quando o ônibus para, no ponto de ônibus, todo dia, às seis e dez, para pegar uma pessoa cadeirante, e eu fico impaciente porque eu sou atrasada no meu emprego, ou eu preciso sair mais cedo, ou eu preciso trocar de renda de ônibus, ou eu tenho uma coisa errada, gente. Porque é tanto o direito do cadeirante assumir naquele ônibus quanto o meu. Então, assim, eu acredito, eu tenho admitido que a sociedade precisa conviver. E nós, é nós que precisamos conviver com essas pessoas. Para nós nos tornarmos humanos, para nós voltarmos a sermos humanos, a olhar no olho do outro, a compreender a necessidade do outro. Porque o nosso trânsito é cada vez mais desumano, mais agressivo. As pessoas batem, se matam, dão tiro por conta de uma fechada no trânsito. Estou dizendo que é agradável, eu sou motorista. Mas o quão de gentileza nós temos praticado no trânsito, por exemplo? Então, eu acredito, a minha defesa é que nós precisamos conviver com todas as diferenças, por qualquer razão. Então, para mim, a potência está na convivência de todas as pessoas, independente das suas funções físicas, mentais, sensoriais e assim sucessivamente. Então, a minha aposta é de uma convivência com todos, porque é no processo com o outro que eu me torno eu. É na convivência com o outro. Então, se eu convivo só como autista, que constituição humana eu me constitui? A minha defesa é de uma convivência com todos, independente das condições, sabe? Agora, sim, para isso a gente precisa criar condições. Quando eu falo dependendo das condições, das condições físicas, sensoriais, emocionais e sociais. Mas, a gente precisa criar condições para que essa convivência seja minimamente de equidade para todas as pessoas. A gente tem mais uma pergunta e, pessoal, após essa pergunta e a resposta dos nossos palestrantes, nós vamos encerrar porque ainda temos uma programação a cumprir e a noite já está em drama. Boa tarde, boa noite. Vou perguntar para o Edgard e na Mila. Acho que é isso. Vocês, que eu relato, vivenciaram o que é ser um adolescente deficiente na escola pública. Hoje já há professores. Eu sabia a nada de vocês, ainda mais um pouco criticamente, sobre o avanço da impulsão das escolas, o avanço das metodologias. Se vocês analisam se teve avanço no termo de retrocesso. Como a gente caminha nesse processo nos últimos 15 anos? Acho que é uma visão mais... Vocês analisaram o que passou e o que a gente tem hoje. Você vai só me entender a visão de vocês. Bom, é claro que, né, da época que eu fui aluna até agora, eu senti que as coisas melhoraram, no sentido de que estão se buscando mais conhecimentos para informação específica, para lidar com essas diferenças, né? Mas que, no final, o interessante é como a Yadim falou, é juntar e fazer um único plano para atender a todos, para que todos consigam aprender ao mesmo tempo, né? Eu acredito, sim, que tiveram muitos avanços nesse sentido, né? E dentro dos institutos federais também tem pessoas super incompetentes que estão lidando, né? diretamente nessa área. Mas eu sinto que houve um retrocesso, não só na questão das pessoas com deficiência, mas nos alunos no todo. A família está muito ausente da vida dos alunos. E isso é compreensível até a certo ponto. É claro que os pais têm que conseguir o sustento para casa, têm que trabalhar, mas eu acho que isso não pode justificar um descaso com os filhos, de uma forma geral. E isso não prejudica só as crianças com deficiência, prejudica toda a escola, todo o sistema de ensino. Então, houve, assim, avanço nos estudos, na legislação, né? Agora, eu acredito que o que esteja faltando é exatamente o apoio das famílias, o crédito das famílias nos próprios filhos e a questão dos investimentos na área da educação. Então, eu concordo com o que a Therese falou anteriormente, essa questão da presença da família na escola é uma coisa muito importante. Mas, pensando na sua pergunta, por exemplo, em relação ao avanço da inclusão aqui no Brasil, se eu faço uma comparação entre quando era, por exemplo, antigamente e agora, assim que eu falei anteriormente, na minha fala, o processo de inclusão, ele é um processo de estrutura variáveis, né? E tem uma relação de dependência ainda muito presente. Eu, como professor, percebo isso. Por exemplo, na sala de aula, quando eu tenho que ensinar alguma coisa, eu me recordo muito que o professor, ele tem essa responsabilidade em relação a cada um. E, hoje em dia, essa responsabilidade também é minha. Então, esse processo de pensar, de organizar, de planejar, de aproveitar o PL, por exemplo, que é uma coisa que as pessoas não tinham de mente para pensar as atividades para o aluno nessa aula de aula, dentro do contexto de cada um deles, isso é uma coisa que tem muito esforço. A gente, é complicado você conseguir lidar com toda essa questão de organizar. Então, o processo de inclusão, quando eu tenho essa perspectiva de considerar cada especificidade dos alunos e considerando que cada um deles tem o direito a se atender de uma forma específica, isso, trazer isso tudo para mim, é complicado. Registrar isso tudo, o PL, é um momento antes que eu começar a pensar como eu vou atender cada um deles, como cada um vai ser... vai estar nesse processo. Então, é um trabalho que exige um esforço muito alto do que o professor hoje em dia, e o EIC transfere essa responsabilidade do ensino somente para ele, como se fosse uma tarefa comunica. Então, eu sei, por exemplo, que o governo tem pouco apoio nesse sentido, apoio do PR, pouco incentivo financeiro para que o professor não se dê a conta de todas essas demandas ao mesmo tempo. e quando o professor traz o seu professor, ele acaba aceitando por uma atenção de professor, eu não sei se ele, ou do contrário, ele acaba ignorando, deixando para lá cada um das especificidades. Mas, é uma questão de responsabilidade mesmo. É possível que ele tenha um avanço ainda mais, se o professor, ele, por certo, é praticar essa responsabilidade de lidar com um aluno, mas, se ele tem uma relação de proximidade, buscar outro tipo de informação em diversas áreas de carência e eficiência. Isso é um esforço contínuo, é uma coisa que não é interrompo, pode ser interrompido. E o processo de ensinabilidade é isso, é uma coisa que a gente faz, porque a gente ama também fazer. E, como profissional, a gente tem que abraçar de fato essa causa, gostar daquilo que a gente está fazendo, que é a tarefa de ensinar. Então, na minha experiência de saúde aula, por exemplo, sim, tem dificuldades, mas são momentos bons, são momentos proveitos, e são momentos que eu encontro em ensinar, que é o que eu gosto de fazer. Mas, é um trabalho que eu sim, curti. E a ensino aula pode se melhorar bastante, em bastantes aspectos ainda, o professor precisa trazer isso para si, assim, dar essa responsabilidade também de lidar com a inclusão de alguma forma, e não tem que cruzar os braços ou assumir a posição de cuidado, ou não seguir a responsabilidade. É uma função também de incentivar, de mostrar que é possível, porque, ao final do ano, por exemplo, o aluno se diz, ah, você não verifica o papel do professor nesse sentido, se o senhor ainda aprendeu ou não, se ele aprendeu pouco e tal, tá bom, tá ótimo, porque, por isso mesmo, né? Então, acaba sendo um profissionamento político nesse sentido. Então, é preciso pensar na questão do desenvolvimento do alto possível. Então, nós agradecemos a todos nesse momento, novamente, a Ariadna, a Dalita e a Odigar, essa presença, essa contribuição com o nosso evento. A fala de vocês ajuda muito, doça muito o que a gente tem conservado em algumas instituições nos espaços, acho que falar sobre a deficiência, falar sobre a pessoa com deficiência, exige que essa pessoa esteja junto, né? Não é fale de nós, nem fale com nós, é falemos conosco, né? Nós devemos estar presentes nesse momento de diálogo. Então, só reforçando o agradecimento e a contribuição de vocês aqui nesse momento. E agradecendo todos vocês que permaneceram aqui até a hora. Obrigada. Agradecemos aos professores de Ligar e do Arenda Simões, da Lila Guzmão Tarlete, Ariadna Pereira Ciqueira e de Gênes, e Larissa Alves Couto e Novo, pelas reflexões compartilhadas. E, mais uma vez, agradecemos o apoio do Ministério da Educação, da FAPS, aos campos da Alegre, da Pina e Santa Tereza, e às empresas Café Caramelo e Lopes Vila. Nesse instante, convidamos a professora Larissa Alves Couto e Novo, permanecer no palco, e daria início a sua palestra A Inclusão no IFES, Trabalhando por uma Educação de Qualidade. A professora Larissa Alves Couto e Novo, é formada em Pedagogia pela Universidade de Uberaba, Mestre em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Doutora em Educação pela Universidade Federal do Espírito Santo, e pós-doutora em Psicologia e Desenvolvimento, pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia da mesma Universidade. Atualmente, é professora do Instituto Federal do Espírito Santo, lotada no Centro de Referência em Formação e em Educação, e tem experiência na área de Psicologia e Educação, com a ênfase em Educação Infantil, Formação de Professores, Educação Especial, atuando principalmente com os seguintes temas, Aprendizagem, Desenvolvimento Infantil, Formação de Educadores, Educação Especial, Avaliação Psicopedagógica, Brincar, Educação Infantil, Jogos e Mercamentos. Novamente, boa noite. Agradeço a oportunidade de falar um pouco para vocês sobre o trabalho que a gente tem em Desenvolvimento Infantil, e eu acho que, para fechar essa noite nossa de discussões, já que, na linha, vai medir a prazer em relato das experiências que têm vivido, temos o desenvolvimento pessoal e profissional deles, ao longo da vida, e a contribuição da IAD, com o trabalho dela, que hoje tem um público mais definido em relação à Educação Básica, que a gente já tinha no Instituto Pimental 1 e 2, e agora a gente quer apresentar um pouquinho do trabalho que a gente tem desenvolvido aqui no Instituto Federal do Espírito Santo. Eu sou professora no Instituto desde 2017, de julho de 2017, fui muito bem recebida, e já chego no tubilão de acontecimentos, que estava em processo aqui no IFES, que era a inclusão de alunos com deficiência no ensino médio, nos cursos técnicos, na graduação e na pós-graduação. A apresentação que eu trouxe para vocês hoje, na verdade, é uma apresentação que a gente teve partidário em alguns campos do IFES, e retratar um pouco das nossas construções ao longo desse tempo. Eu preciso dizer que eu nunca trabalho sozinha, eu tenho uma equipe que está sempre me proporcionando esse diálogo e me acompanhando junto. Além da equipe do CFO, contando com o pessoal com quem eu trabalho mais diretamente, Tigara, Andressa, Igna, na equipe do NAP, eu também trabalho muito em parceria com o pessoal do NAP no IFES de Vitória. E conjuntamente a gente tem articulado ações de formação para que a gente possa implementar essa inclusão. Então, esse trabalho de apresentação foi desenvolvido por mim, pela Cirnei, que é psicóloga do NAP de Vitória, pela Fernanda, que é de Vitória, e a Terezinha, que se apresentou, é psicóloga do NAP de Vitória. É uma construção que a gente tem feito ao longo desse, quase um ano de trabalho. Mais de um ano, pode passar. Então, a gente tem percebido que a inclusão escolar, muitas vezes, tem sido foco de discussão em alguns seminários e em alguns eventos, sobretudo em relação à educação infantil e à educação básica. Nós temos uma massa produção na área da educação infantil, da educação do ensino fundamental, como esses alunos chegam à escola, como é a educação desses sujeitos, mas a inclusão avançou. O nosso aluno, que no começo desse século, estava na educação especial, estava em relação à educação infantil, não só nunca com esses ensinos, hoje ele é um aluno que ingressa no ensino médio, no ensino superior, e nós estamos cada vez mais recebendo esse aluno. Estamos preparados, nunca vamos estar. E eu digo que, felizmente, nunca vamos estar, porque isso nos impulsiona e nos impere a buscar novas formações e novas transformações em nossas práticas. Então, a gente tem, sim, lidado com a inclusão escolar que avança, e atualmente os nossos alunos com profissão de ciência, e no nosso caso, os institutos federais e os outros institutos federais que compõem a rede tecnológica de educação profissional e tecnológica, conhecidos, comumente conhecidos como alunos com necessidades específicas, eles têm interessado no ensino médio, profissional e superior, e isso faz com que a gente tente e mobilize ações de sensibilização e formação para ter inclusão. E tais níveis ocorram do ponto de vista não só pedagógico, intelectual e social, mas também atitudinal e comportamental com todos os envolvidos na escola. Enquanto formadora, pelos vários espaços que eu tenho passado junto com os grupos, com os quais eu trabalho, eu preciso dizer que o aluno com necessidade específica ele não é um aluno com professor de educação especial, e muito menos ele é um aluno do NAPI. Ele chega e não deve ser necessariamente só visto como um aluno do NAPI. e é um aluno do Instituto, é um aluno da escola, e para esse Instituto, para essa escola, independente do livro, se é médio, se é programação, se é graduação, nós devemos nos preparar, tanto do ponto de vista pedagógico, científico, como também do ponto de vista pessoal e atitudinal. Pode passar. Então, a gente pensa nesse processo de organização escolar, porque a escola é o tempo e espaço onde os nossos alunos devem deixar de lado todos os tipos de regras expectativas, sociológicas, econômicas, culturais, e dar a escola, a escola precisa dar a forma de se constituir como uma espécie de suspensão dessas regras para que esse espaço realmente se torne um espaço de construção. Não é ignorar todos esses processos, mas a suspensão para que a gente olhe para o sujeito de desenvolvimento e que vai depender desse olhar a forma como ele vai interagir com o domínio e esse médico que ali é proposto, que ali é feitulado, que é instituído. Então, cada vez mais, quando a gente traz o aluno para a escola e a gente abre essa escola para outras perspectivas de aprendizagem e desenvolvimento, a gente tem tornado essa escola uma escola inclusiva, uma escola menos tradicional, menos cheia de regras, regras do ponto de vista social, regra do ponto de vista cultural, porque as práticas que eles são desenvolvidas, em alguns momentos, em momentos necessários, sim, abordarão essas questões, tangenciarão essas regras, mas, necessariamente, eu tenho que esforçar o aluno a ser moldado e a formatado somente a partir dessas regras. Então, a gente se volta um pouco. Então, a ideia dessa suspensão é que as crianças possam parecer com os alunos, os adultos como os professores, e os conhecimentos e habilidades socialmente importantes, como a matéria da escola. A gente tem discutido muito que, no Instituto, todas as nossas ações, todas as nossas práticas, todos os nossos planejamentos têm o sujeito que nos impere a desenvolver. Então, o nosso aluno, nós não podemos fugir a isso. Então, quando o aluno chega à escola, ou o aluno, quando ele chega à escola, ele nos faz pensar que a gente tem que construir uma escola, a gente tem que transformar essa escola cotidianamente, para que aquele aluno, ali naquele espaço, se aproprie e construa o seu conhecimento. Só que nós temos uma situação diferente. Nós vivemos um modelo de educação ao longo de várias décadas, Recípios foi inclusivo. A escola era para pouco. A escola era pensada por um grupo idealizado, por um adulto idealizado. É um sujeito com desenvolvimento típico, com todas as habilidades cognitivas preservadas, com nenhuma alteração sensorial, com nenhum tipo de demanda arquitetônica. Então, a escola, esse modelo de escola se fazia e se presentificava por um modelo de aluno. E, hoje, nós temos uma outra perspectiva de aluno. E, para isso, a gente também precisa adotar uma nova perspectiva de educação inclusiva. Então, o que a gente está chamando, ao longo dessa trajetória de desenvolvimento profissional, de uma educação especial inclusiva? A gente pensa e aposta que significa afirmar que o sistema escolar deve receber todo e qualquer critério, independente de características físicas, cognitivas, comportamentais, psicosociais, que as diferenciam da maioria da população. E, fundamentalmente, a gente sabe olhar para essas diferenças que circulam na escola em situações que geram diálogo e conflito. Conflito, sim, gente, porque, muitas vezes, a gente acha que tem sempre que ser um processo harmônico. Na verdade, meu próprio amigo Otton diz sempre, a gente quer, na situação de conflito, que a gente vai buscar alternativas para transformar aquilo que pode ser uma barreira, que pode ser uma dificuldade, que pode ser uma diversidade. Então, nós acreditamos e temos apostado o tempo todo que a escola é para todos. E não é esse aluno diferente que chega que precisa se adaptar a essa escola, mas essa escola a começar a se adequar para receber toda essa diversidade de sujeitos, essas diferenças tão hoje comuns na nossa sociedade e que, muitas vezes, foram excluídos da escola, porque não era um sujeito ideal, não era um aluno ideal, não era um aluno pensado. Eu diria que vem a ver da escola que, assim como as famílias de pessoas com deficiência, as escolas precisam também elaborar o número de que a gente não tem um aluno ideal. Nós não temos um aluno perfeito na sala de aula. Por mais que na minha sala eu tenha reprita e, assim, eu não tenho claramente um aluno com deficiência, nem todos os meus alunos são ideais, eu tenho um aluno de queda, eu tenho um aluno muito curioso, eu tenho um aluno muito apático, ele não é o aluno ideal, falando nos manuais da educação da década de 30, que a gente estudou e aprende dessa e dessa forma. Os nossos alunos não aprendem mais dessa e dessa forma. E o aluno com deficiência também quer que a gente pense em outras formas para que ele possa aprender. Então, antes de tudo, a gente tem já um trabalho desenvolvido em relação à inclusão do aluno com necessidade específica ao longo de vários tempos, né? Então, desde 2006, com a instituição Vináculo de Santa Tereza, a gente tem construído o processo de inclusão tímido, né? Até porque, às vezes, esse aluno não saía, não era um aluno egresso de ensino fundamental e, muitas vezes, não seria capaz, não seria chegando no Instituto Federal. Mas começaram a chegar ativamente e, por conta disso, né? Em parceria, claro, com a Secretaria de Educação Tecnológica, justamente como é a Secretaria de Educação Especial, na época, a Secretaria de Educação Especial, foram instituídas formas de apoio a esse aluno, formas de atendimento a esse aluno. Então, nós temos instituído, a partir da própria Secretaria da CETEC e do Beto, né? Um núcleo de atendimento a pessoa com necessidade específica e, no nosso caso, vai ser um núcleo de apoio, um núcleo articulador de todas as ações que precisam e devem ser desenvolvidas na instituição para que o aluno com deficiência ou com necessidade específica possa ter acesso e permanência, permanência com êxito e, saindo com êxito, ingressar com êxito da nossa instituição, né? E, de preferência, que ele ingresse no ensino médio e que ele saia, claro, da pós-graduação, que ele possa passar por todos os nossos níveis de educação. Então, é um trabalho que já tem ao longo de um tempo, mas que agora, por conta das nossas políticas afirmativas, para nós, pela nossa reserva de pagas, que foi instituída a partir do final do ano passado, se ampliou, né? Nós temos um trabalho ampliado. É um núcleo, tímidamente, só por exemplo, né? Que, em Vitória, tímidamente, a modo de dizer, né? Que, em Vitória, o ano passado, chegava em torno de 23 alunos, hoje nós temos 54 alunos com foco da educação especial no índice de Vitória. E aí, a gente adensa isso, Serra, Vila Velha e assim por diante. São os 21 campos que temos alunos com deficiência inatitulável. Além do CFOC, tem alunos com deficiência inatitulável nos cursos FIC e de pós-graduação. Então, o NAPLE é esse espaço que vai articular com todas as suas instâncias dentro da escola, com todas as coordenadorias, para que esse aluno possa receber o apoio necessário para a permanência deles. Mas é um apoio só ao aluno, diretamente ao aluno? O aluno agora, ele chega, o aluno da deficiência chega no instituto, ele vai ser atendido pelo NAPLE lá e vai ter uma profissão de atendimento educacional especializada? A nossa proposta de atendimento educacional especializada não é no mesmo poder do atendimento educacional especializado que a gente tem na rede municipal e na rede estadual. O nível de ensino com qual nós trabalhamos exige um aluno que já tenha alcançado determinados tipos de conhecimento, tenha feito determinados tipos de construções intelectuais que permitam ele, não só no curso profissionalizante, mas no curso verde, no curso de graduação e pós-graduação, aprender e se desenvolver intelectualmente com aquele conhecimento. que aquele conhecimento possa modificar aquele sujeito, né? Com diferentes perspectivas. Então, esse trabalho do NAPLE, de não só acompanhar o aluno, mas também articular com a escola como um todo, para que esse aluno possa ser, a sua escada na escola possa ser, a experiência da escola possa ser a mais produtiva possível. Então, além do atendimento que ocorre nesse espaço, no núcleo, nós temos também os membros do NAPLE articulando com os professores nas disciplinas, nas quais eles são articulados os cursos que eles escolheram, com as coordenadorias pedagógicas para que o trabalho seja continuamente acompanhado, assim como ele também recebe o apoio a partir de tecnologias assistivas, a possibilidade de ter um tradutor e intérprete de Libras, quando ele necessita, quando ele tem essa demanda na sala de aula, que ele tenha o apoio de um professor de atendimento educacional especializado, no contraturno, para que possa complementar todas as atividades que ele já tinha, ele já vem desenvolvendo dentro da sala de aula, esse trabalho articulador. O nosso aluno com deficiência, ele não sai da sala de aula do período que ele está matriculado, que na maioria das vezes ele está matriculado quase no período integral, ele não sai da sala de aula para fazer o atendimento educacional especializado. O professor da sala, com o apoio do NAPRI, com o apoio de todos os membros NAPRI atuantes, ele vai desenvolver a sua prática e, no contraturno, ele vai ter os apoios necessários para a aquisição de outras habilidades, a aquisição de outras formas de aprendizagem que são necessárias dentro da sala de aula. E compõe o NAPRI em sua grande maioria, que é uma adesão espontânea, professores, sim, nem sempre com formação na área de educação especial, psicólogos, pedagogos, intérpretes, revisores. Temos, mais recentemente, a possibilidade de alguns termos, a contratação de professor de atendimento educacional especializado, professor, com especialização na área de educação especial, para aprender no contraturno, para articular com o professor, para planejar com o professor, todo esse trabalho que a gente desenvolve. E temos também, em alguns campos, já adotado trabalho com estagiários e monitores. A gente sabe que o trabalho colaborativo não depende só de um ou outro profissional. Existe também a participação da clientes que podem colaborar direta e indiretamente com a aprendizagem de saúde. Pode passar, por favor. Mas, o que é esse público? Eu já lembrei de quem é esse público, hoje, para nós, no Instituto Aprendemos, dentro dos nossos NARCAS, a partir dos nossos NARCAS. Então, para nós, hoje, o público localial da educação especial do Instituto Federal do Espírito Santo, são as pessoas com deficiência, transformos globais do desenvolvimento e altas habilidades de superdotação. Nós vimos um evento, muito recentemente, com o qual estamos tentando discutir. E, a gente sabe, existe uma discussão nacional em relação à aplicação do público local de educação especial. E essa aplicação implicaria em aumentar o número de sujeitos para serem atendidos ou serem acompanhados pelo NARCAS. Mas, hoje, nós respeitamos a política nacional de educação especial, que prevê educação especial para essas três especificidades. A pessoa com deficiência, seja ela intelectual, sensorial, motora, múltipla. A pessoa com outras habilidades de supereducação e transtorno global no desenvolvimento. E aí, englobando síndromes e outros transtornos que alteram o desenvolvimento do sujeito. Isso quer dizer, Larissa, então, que se o aluno tem TDAH, se o aluno tem dislexia, se o aluno tem tóxido, se o aluno tem outro tipo de transtorno, ele não é atendido pelo NARCAS. Ele não é o público-alvo do atendimento do NARCAS. Mas, esse aluno, ele é acolhido. Os profissionais que estão ali orientam, não só o aluno, mas orientam também a família e encaminham os profissionais que nós temos na instituição para que eles possam, de alguma forma, possibilitar o atendimento desse aluno. Então, nós temos médicos, nós temos psicólogos, se esse aluno requer esse tipo de atendimento, ele vai ser encaminhado. Nem sendo realizado na escola, em pequena escola. Então, há um acolhimento inicial, um acompanhamento inicial pelo psicólogo, pelo médico e por um fisioterapeuta e assim por diante. E, em seguida, ele vai encaminhado para outros setores que possam receber e acompanhar mais diretamente esse sujeito. Por que que eu falo isso? Nós já temos um público com o qual a gente tem uma grande dificuldade de lidar, de aprender. Não no sentido de não conhecer, de ter grandes expectativas de fazer um bom trabalho. Mas é um público muito diverso e nós nem sempre temos todos os profissionais, contamos com todos os profissionais para desenvolver um bom trabalho. Então, nós temos muita preocupação, às vezes, de incharmos esse público alto e não conseguirmos desenvolver um atendimento adequado, um atendimento real a esse aluno. E aí, a gente caiu naquela seriante que a gente está fazendo a conclusão, mas, na verdade, a gente está desenvolvendo um processo de exclusão. A gente não consegue atender a todos a partir da demanda específica. Pode passar, por favor. Então, quais são as ações do NAB, do nosso núcleo de atendimento da pessoa com necessidade específica? Atualmente, acolher o aluno, orientar, dialogar, apoiar e contribuir para o processo de formação da equipe pedagógica. Hoje, eu partilharia essa fala minha com a Cibley, mas a gente aqui, nós não temos um equitativo que possa estar ao resultado das pessoas que estarem juntas no mesmo lugar. Então, a Cibley foi convocada a estar hoje no IF, no Centro de Serrano, no Centro de Serrano, para dar uma palestra de formação. Assim que eu estou aqui fazendo o Centro de Formação, em Centro de Serrano. Dois semanas atrás, a gente estava no Laranja da Terra, próximo a outro centro, para fazer formação. Então, é uma preocupação do NAB, que as nossas formações sejam constantes e contínuas, para a gente aprender alguns números, em alguns campos, que não tem os profissionais ainda com alguma formação, alguma experiência mais direta na área que possa, de certa forma, servir como uma referência. Sensibilizar e orientar a turma e o aluno frequenta também é uma ação no NAB. Não basta que o aluno chegue à escola, ele tenha acesso a uma tecnologia assistida, que nós formemos continuamente em processo os nossos professores, os nossos servidores em geral, se a gente também não faz esse processo, não desenvolve esse processo na sala de aula. E eu gosto de dizer que, por mais que o professor busque todas as possibilidades para ser um bom mediador, o par do aluno, o outro colega, tem sempre uma vantagem. Fala a mesma linguagem, está próximo, está próximo e assim por diante. Então, ele é esse colaborador, ele é esse diretor tão potente. Então, quando a gente sensibiliza a sala, a gente está potencializando um mediador que nem sempre é o professor ou é o servidor. Sensibilizar e orientar os setores e núcleos que atendem os alunos. É uma outra grande demanda. Um aluno chega direto, ele cai direto na sala de aula com o professor ou ele cai direto. Ele é lançado direto ao NAB, ele chega, ele entra pelo portão, ele encontra o porteiro, ele chega na secretaria acadêmica, ele vai no C.R.A., ele vai na academia de registro e ele circula pela biblioteca, pelo campus como um todo. E a gente precisa sensibilizar. A gente, a escola, ela educa como um todo. Todos os sujeitos ali são educadores. E se a gente provoca essa sensibilização, esse envolvimento de todos, quando se está acontecendo nesse processo. Sensibilizar e orientar os lucros que atendem os alunos e sensibilizar e orientar a escola como um todo. Então, a gente partiu essa responsabilidade. Não é o aluno da Larice, não é o aluno do NAB de Vitória, não é o aluno do NAB de Nova Fenece. É o aluno do campus. E é o aluno, na verdade, é o aluno do IFES como um todo. Porque eu estou aqui hoje, não sei foco, mas eu acompanho o trabalho que é feito em São Paulo da Venece, é como eu acompanho o trabalho que é feito em Vitória, é como eu acompanho o trabalho que é feito na SED e assim por diante. Então, o aluno é nosso. Pode passar. E uma coisa que tem dado certo, que a gente tem discutido muito, tanto nos nossos grupos menores, nos nossos NABs, e mais diretamente com a Proventaria de Ensino, é a necessidade de a gente instituir o trabalho colaborativo. Todos participando desse processo de inclusão do nosso aluno. Então, docente fazendo plano de ensino com o apoio dos professores especializados, com o apoio do NAB, tirando dúvidas com os professores que têm experiência, que têm formação na área, as coordenadorias ajudando a eliminar as barreiras, as verbandas e facilitando a remoção dessas barreiras. e a missão pelo NAB, de todas essas informações que são feitas para que a gente construa uma trajetória escolar, inclusiva para esse aluno e que possa, é claro, culminar no processo ex-idoso. Pode passar. Gente, eu descobri que eu tenho só 10 minutos, vocês estão vendo que eu falo mais de dinheiro? É... Por conta dos nossos documentos produzidos no ano passado, né, revisão de 1934, revisão de 1935, né, para nos ajudar os procedimentos de como os trabalhos possam ser desenvolvidos, né, A gente tem, em parceria, pensar como fazer com que se cumprida o fluxo de trabalho que pode ser articulado pelo NAB. E uma das ideias que é essa, né, pensar como se dá esse fluxo de trabalho. Desde o momento do processo seletivo, a entrada do amor, os editais acessíveis, todos traduzidos, impressões acessíveis, até o acompanhamento pelo NAB, pelos professores, pelas coordenadorias do trabalho que tem sido desenvolvido com o aluno em sala de aula. A avaliação, né, a aprendizagem, as adequações necessárias, os planos que foram discutidos, pensados, repensados e reformulados e assim por diante. Pode passar. É... Então, as ações continuadas que a gente tem feito, né, para que a gente continue esse trabalho de inclusão, né, formação continuada dos nossos servidores. De manhã, quem tava aqui me ouviu falar um pouquinho, né, da necessidade que a gente tem dessa formação continuada constante. Em alguns momentos, a gente consegue contemplar, no próprio campo, né, com formações de grupos, de professores, grupos de estagiários, com os redoros e assim por diante, que em alguns momentos a gente precisa de um curso, né, pensar um curso, seja ele presencial, seja ele em distância, para que essa formação aconteça. Na maioria das vezes, a gente tem uma parceria muito legal entre os campos, então, ah, você vem ao meu campo e me ajuda na formação, participa de uma formação. É, não, eu preciso negociar o horário para você agora vir no meu campo para me ajudar nessa formação. Você tem conhecimento nessa área mais específica. Então, a gente tem pensado muito, a gente tem articulado para que isso aconteça. Hoje, atualmente, né, a gente tem aqui no CFO, um curso de aperfeiçoamento aprovado e começa dia 20, né, nossa aula inaugural começa dia 20, que é a formação, né, a curso de aperfeiçoamento, pós-graduação e aperfeiçoamento e inclusão em educação especial. E, na verdade, foi a junção de dois cursos FICs que nós desenvolvemos no ano passado e esse ano, que se transformou agora nesse aperfeiçoamento. E, anteriormente, a gente tinha outros cursos que foram abertos à comunidade, cursos internos para que a gente pudesse potencializar a formação dos nossos servidores. Temos feito produções de documentos constantes, então, as nossas comissões locais, as comissões do IFES como um todo, o trabalho junto à PROEM e, principalmente, o fórum da vencimento dos NABs, a partir do FONAP, né, nós temos um fórum dos NABs, temos uma coordenadora desse fórum. A gente tem se encontrado e temos discutido os documentos que a gente pode produzir para fortalecer esse trabalho de inclusão. E eu que tenho participado de alguns eventos fora, posso confessar a vocês que eu estou muito feliz. A gente veio de Brasília recentemente e a gente tem dado passos muito exitosos em relação às produções dos nossos documentos. A gente tem alcançado êxito em determinados aspectos que outros institutos e outros espaços educativos ainda não conseguiram. Recentemente, fomos convidados pela UFUS, pela assessoria de assuntos estudantes da UFUS. Nós nos unimos a eles para elaboração de uma política de educação especial. Então, a gente já está trabalhando esse diálogo para que a gente fortaleça o trabalho que a gente tem feito. E contamos muito com a parceria dos diretores de campo, da PROEM, do próprio reitor, para que a gente fortaleça as nossas ações a partir desses documentos produzidos. E, como eu já disse, a potencialização do fórum dos NABs. A gente diz que o NAB é aquele espaço que a gente tem, não só para produzir práticas inclusivas, mas também os fortaleceiros enquanto sujeitos que davam uma luta constante em relação à inclusão do aluno. E esse fortalecimento tem se dado pela nossa reunião a partir do fórum, pela nossa busca constante de diálogo com a reitoria, com as direções de campo, para que a gente possa cada vez mais ampliar os trabalhos que temos desenvolvido. E a nossa conquista mais recente é, a partir de semana que vem, dia 22, 23 e 24, estarmos reunidos, os 22 NABs no campo, até o praia em Nova Almeida, no grande evento dos NABs, dos NABs, do IFES, para discutir todas as ações que a gente tem desenvolvido. Não são poucas, que vai dentro da formação do professor, vai no processo avaliativo, de como os profissionais têm chegado ao NABs, quais são as atuações que eles têm, e as adequações necessárias para que esse aluno tenha um sucesso nesse processo de escolarização. Pode passar. E, para finalizar, eu acho que é importante a gente pensar algumas coisas, refletir algumas coisas sobre isso que a gente tem discutido, tem feito aqui durante esse tempo. E vocês estão me entendendo falar e parece que eu já estou aqui há muito tempo, minha Vanessa. Cheguei 20 de julho do ano passado, mas eu acho que eu já pertenço a essa história há muito mais tempo. porque essa reflexão, esse trabalho, esse recuperar isso com os colegas, com as atividades com os colegas, me faz fazer parte, assim, desse processo já há algum tempo. E isso me faz pensar que a gente precisa, não só estar nesse espaço, mas colaborar nesse espaço de alguma forma. E eu acho que é procurar explorar a cooperação com mobilidade. E aí ela requer a capacidade de entender e mostrar-se receptivo ao outro para agir em conjunto. Não só agir em conjunto com os colegas, para que a gente possa fazer esse trabalho que a gente tem feito, que é um trabalho de conta, como também nos colocarmos receptivos a esse aluno com deficiência que chega, que foi estigmatizado, que foi estimulado ao longo de toda a vida dele, principalmente na vida escolar, e que aqui ele encontra um outro espaço de desenvolvimento, um outro espaço de aprendizagem, outro espaço de humanização. a gente não. Então, quando a gente escuta o relato de um aluno com deficiência, né, nosso, dizendo de como ele se sente aqui, a gente percebe que essa cooperação com ele, essa cooperação com os nossos pais, que vão fazer com que o nosso trabalho seja cada vez mais, tenha mais sucesso seja esse tempo. Esse tempinho foi rápido para dizer de tudo que a gente tem feito ao longo desse tempo, e não é só de 2017 para cá, é um tempo muito maior. Mas, eu acho que é indicativo de que a gente está no caminho certo, que a gente tem construído ações que tem potencializado o nosso trabalho, tanto é que os nossos alunos hoje estão chegando cada vez mais, porque tem refletido, o trabalho que a gente tem desenvolvido, tem refletido na nossa sociedade como um todo, né. Os alunos hoje, o Edgar é um exemplo de que ele fala isso o tempo todo, de que os alunos hoje se enxergam, os alunos juntos se enxergam chegando ao IFES, estudando ao IFES, né, como outros alunos com deficiência se vêem hoje chegando e podendo aqui, né, se tornarem outros sujeitos, se transformarem em outros sujeitos a partir da escolarização que nós oferecemos. Então é isso, eu agradeço muito, desculpa a rapidez da fala e da própria rapidez da pessoa aqui. Muito obrigada. Agradecemos a professora Larissa Alves do Donhoto pela enriquecedora palestra. E agradecemos a presença de todos e os aguardamos amanhã a partir das 8 horas. Mas antes, para finalizarmos nossa programação de hoje, vamos comemorar essa data que é tão especial para o CEFOR, que é o aniversário de 12 anos do CEFOR e de 7 anos do INICIMATE. Então, convidamos todos vocês para chegarem na mesa. Tradicional, parabéns. 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 Parabéns.